não necessariamente porque funciona pra mim, tem que funcionar pra você não necessariamente porque eu tô acordando às vezes quatro e meia da manhã, você tem que acordar quatro e meia da manhã e aí às vezes eu vejo o cara me seguindo e me perguntando e não sei o que, como se aquilo fosse uma regra então se eu puder deixar um recado é cara, tenta identificar o máximo das coisas que funcionam pra você, assim sempre que funciona pra mim eu vou tentar passar não vou forçar nenhum, nada mas eu gosto de passar pras pessoas também que elas tenham claro na cabeça delas que às vezes o que funcionar pra mim não é o que vai funcionar pra elas mas então, pô, cara, eu não sou um cara que acordo bem, disposto, quatro horas da manhã você não precisa Oi, isso é o Brett Schaden Eu sou o Evie Raveni Olá, aqui é o Hermes Ciservé Eu sou o Nicolas Sester Aqui quem fala é a Vitória Lopes Aqui é o Tiago Drills E esse é o Edna Única Podcast Good luck to all this season Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas profissionais e amadores Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante e esse episódio foi gravado no estúdio aqui em São Paulo onde eu tive o prazer de receber aqui em carne e osso e muito músculo o André Sanches um cara que está no meu radar já faz algum tempo e que finalmente eu consegui trazer graças a conexão que um outro amigo meu e convidado fez o Amilcar Altemani que aliás tem um episódio muito bacana foi super fez um super sucesso de audiência ele é, ainda hoje ele é super ouvido baixado e ouvido Amilcar Altemani se você não conhece o advogado e triatleta ouça e foi ele que me conectou então com o André então se você busca um lugar para receber o seu convidado ou para gravar remotamente ou para gravar suas lives webinars, webinars, aulas entre em contato com o pessoal do Estúdio ou aqui no coração do Itaim basta mandar uma mensagem através do Instagram no perfil arroba estúdio h.br estúdio h.br enfim então foi assim que eu cheguei aqui através do Amilcar com o André e foi uma conversa muito bacana é um cara que deu um super trabalho para preparar a pauta porque ele é um cara super tem a vida dele super exposta não somente através do canal dele que você já deve ter ouvido falar o Garage Training se você não segue não acompanha vale a pena porque são vídeos super produzidos com uma história bem legal aí uma enfim da maneira como o André e o sócio dele o André contam as histórias é bem envolvente é super legal e tem uma qualidade de áudio e vídeo sensacional então mas também não somente através do Garage Training mas também através de diversos podcasts que o André já participou inclusive podcasts sobre seguro que é o ramo de atuação dele a profissão dele mas podcasts também sobre crossfit e sobre triatlon empreendedorismo sobre a mudança sobre os benefícios do esporte a mudança que ele fez do crossfit para o triatlon enfim então deu um super trabalho e aqui você vai ouvir talvez um lado ou uma versão pouquíssima explorada nesses outros meios de comunicação que são por exemplo o fato dele ter escolhido o veterinário ele é formado veterinário embora nunca tenha trabalhado ele também empreendeu trazendo móveis de Bali para conciliar ganhar dinheiro e sua paixão o surf falamos sobre relacionamento a parceria dele de 19 anos que já dura 19 anos com a Raíssa que é esposa dele mãe do Tel filho deles e uma parceria muito legal e aí eu exploro isso ele fala muito muito bem aí da relação dele ele explica porque ele acredita que é uma parceria de sucesso depois a migração dele para o triatlon como é que ele começou no box depois foi para o crossfit meio que por acaso e depois ele migrou para o triatlon bem no comecinho da pandemia que também na minha opinião exige uma parceria é um sinal de parceria muito grande porque bem na pandemia com o Tel com poucos dias de vida ele decide migrar para o triatlon e não somente para o triatlon qualquer prova ele queria fazer um Ironman então ele é um cara super dedicado e que vai a fundo em tudo que ele se propõe a fazer e falamos então disso falamos do desafio pessoal que ele vê no triatlon tive uma participação muito bacana e especial do coach um cara que ele do coach dele de boxe de um cara que ele chama que teve um papel como quase que um segundo pai na vida dele foi o cara que forjou na minha opinião o caráter dele desde adolescente desde muito jovem através da disciplina do boxe é o Juruna então muito obrigado aí Juruna pela sua participação falamos sobre o tamanho dele como um influenciador o tamanho do canal dele o que se tornou como é que ele vê isso falamos sobre a meditação falamos sobre a paixão ou não pelo triatlon ele é um cara que não se diz apaixonado pelo triatlon ele é um cara que é movido a desafios falamos sobre Ice Lab que é um lado que ele vem desenvolvendo junto com a Raíssa a Raíssa na frente dele aliás ele me convidou para participar nesse final de semana que passou de uma imersão foi super legal aliás muito obrigado a Raíssa um doce de pessoa muito obrigado ao André por esse convite eu estive lá entrando um pouquinho nessa imersão através do Ice Lab aliás eu recomendo todo mundo de pelo menos uma experiência para poder avaliar e eu posso garantir que foi super interessante super legal eu que não sou um cara muito voltado para esse lado preciso sim me desenvolver ainda mais depois de receber tantas pessoas aqui no Endorfina que eu considero super bacanas e super interessantes e super desenvolvidas do ponto de vista pessoal e que tem na meditação um lado muito forte das suas vidas então eu recomendo então muito obrigado eu André ele é sócio então da Raíssa nesse Ice Lab imersões e aí a gente fala um pouquinho sobre isso enfim foi uma conversa bem legal um cara super inteligente um cara que parece meio discreto meio que é tão mas ele é um cara com muito conteúdo um cara com uma história muito legal e claro uma paixão pelo esporte que é quase que inexplicável e aqui então através desse nosso dessa nossa conversa eu espero que você também se inspire espero que você aprenda não somente lições importantes para a vida mais lições de relacionamento lições de paixão pelo esporte e que você então se inspire é isso vamos lá para mais esse episódio antes de seguir rapidamente não se esqueça de seguir o Endorfina no Instagram é a maneira que você tem de entrar de maneira mais fácil que você tem de entrar em contato comigo de conhecer melhor os convidados de ficar sabendo a respeito dos próximos convidados e se você curte assistir esse episódio através do seu canal através do YouTube no seu tablet no seu celular na sua televisão também você pode através do meu canal no YouTube que é o arroba endorfinabr e tudo isso todas essas informações você consegue no meu site que é endorfinabr.com então entra no meu site clica lá nos links para assinar o YouTube para assinar o Spotify a Apple onde quer que você ouça os seus podcasts e lá você encontra mais informações também a respeito de cada um dos convidados basta você entrar ali no post na página de cada episódio e você então vai ter lá no finalzinho os links para as redes sociais para sites para outros podcasts como é o caso aqui do André Sanches para facilitar um pouco o seu conhecimento para facilitar um pouco aí o seu acesso a outras informações que foram conversadas em cada um dos episódios então é isso vamos lá para mais um episódio do Endorfina Podcast com André Sanches que fazia tempo que venha sendo chamado por muitos ouvintes sugerido por muitos ouvintes agora finalmente aqui no Endorfina afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história não é verdade? Meu convidado de hoje começou a praticar boxe aos 11 anos de idade uma modalidade que ele seguiu por mais de uma década e que ajudou a moldar o seu caráter filho de um executivo e de uma engenheira química e bailarina ele se formou em medicina veterinária mas acabou seguindo a carreira como corretor de seguros ao mudar de casa foi convidado por um amigo a conhecer um boxe de crossfit localizado ao lado da sua nova residência durante a primeira visita surpreendeu a todos ao realizar de cara um strict bar muscle up movimento que consiste em erguer o corpo acima de uma barra usando apenas a força dos braços e do core a partir daí mergulhou de cabeça no crossfit e com seu comprometimento e talento logo foi convidado pelo dono do boxe a treinar com os coaches nos anos seguintes competiu entre a elite do crossfit destacando-se por sua força agilidade potência velocidade e sobretudo por sua resistência que se tornou seu diferencial com tamanha dedicação ele montou na garagem de casa seu próprio boxe de crossfit onde treinava com amigos passou a gravar alguns treinos para compartilhar online o canal foi ganhando visibilidade até se tornar uma referência no meio do crossfit durante seis anos viveu uma rotina intensa de treinos e competições alcançando o pódio no torneio crossfit Brasil por três vezes e uma vez no torneio dos melhores da América Latina com a chegada da pandemia e um filho recém-nascido decidiu que era o momento de encarar um novo desafio participar de uma prova de Ironman um desejo antigo ele sabia que teria que passar por uma transformação física e mental além de aprender as novas modalidades para atingir esse objetivo essa transição toda seria documentada em seu canal após um longo processo de adaptação autoconhecimento e muitas horas de treino e com 20 quilos a menos ele finalmente realizou seu sonho ao completar o Ironman Cozumel em 2022 hoje ele já soma 14 provas de Ironman 70.3 e 5 provas de Ironman seu próximo objetivo é o Mundial do Havaí um lugar que tem um significado muito especial para ele conosco aqui hoje o veterinário que se tornou corretor de seguros sócio e protagonista do canal Garage Training no Youtube sócio da Ice Lab que promove imersões para o desenvolvimento pessoal um ex-crossfiteiro que se tornou um triatleta em desenvolvimento viciado em performance focado no seu crescimento pessoal um sujeito movido a desafios o paulistano André Fortunato Sanches finalmente seja muito bem-vindo André obrigado obrigado Michel obrigado pela introdução prazer estar aqui com você cara você é um dos caras mais pedidos aqui não que eu tenha milhões de pedidos mas você é um dos caras mais pedidos e faz tempo legal estou feliz que bom que você está aqui tomara que você curta a conversa e que principalmente os seus fãs a sua legião de seguidores e fãs também curtam essa conversa que eu acho que eu vou trazer aqui uma abordagem um pouco diferente daquela que você está acostumado a falar aliás esse é o hábito aqui essa é a regra aqui no Endorfina e você que é um cara que já foi explorado por tudo quanto é podcast até primocast você esteve podcast de seguros eu ouvi você esteve no daquele cara lá da Globo enfim cara você é um cara que já teve a sua vida bastante esmiuçada e eu quero então abordar alguns assuntos que me chamaram a atenção inclusive tem uma surpresa para você que ao longo do episódio que eu acho que você vai gostar mas cara veterinário essa para mim foi novidade você não tinha falado isso pelo menos nos podcasts que eu ouvi você não falou disso de todos eu devo ter comentado rápido em um no máximo falo pouco mesmo falei pouco o pessoal acaba que pergunta pouco eu acho que nunca entrei no assunto mesmo legal por que cara veterinária cara eu acho que eu já pensei muito sobre isso e assim sabe aquela época você saindo do colégio você não tem muita certeza do que fazer e eu fui meio que pela paixão que eu sempre tive de ter tive tudo quanto é tipo de animal de estimação que você pode imaginar e aí falei cara acho que é isso foi meio no impulso assim vou fazer veterinário porque eu amo bicho amo cachorro sempre morei eu morei na granja viana né morei quase 20 anos lá então tinha espaço eu tinha vários sempre tive vários cachorros já cheguei a ter ao mesmo tempo uns 4, 5 aí tive tartaruga tive cobra tive tudo que sei já vali não não já vali não ah bom não é possível aí fui meio pelo impulso assim tinha uma tia tem uma tia que é veterinária ela é chefe do hospital era chefe do hospital da USP aí falei um pouco com ela falei acho que é isso mas aí cara já logo no primeiro ano vou te contar um pouquinho da história assim enfim logo no primeiro ano de veterinária eu já tava meio assim falei puta cara meu negócio é eu sou ligado muito mais ao material a querer fazer o negócio acontecer já comecei a me ligar que veterinária não ia me dar sendo bem claro assim não ia dar a grana que eu queria já naquela época eu já tinha isso na cabeça e aí foi bem quando eu tava namorando a Raíssa a gente se conhece desde os 13 aí você ouve um podcast e eu já tava namorando ela que sei lá um ano um ano e meio e ela virou e falou assim acho que eu vou pra Austrália eu falei não vou também aí tranquei a faculdade fui pra Austrália e aí no que eu voltei eu falei ah cara eu vou terminar a faculdade porque eu também não tenho tanta certeza assim se eu vou pegar e vou fazer uma puta administração não aí falei ah vou acabar a faculdade aí eu vejo e aí fui levando terminando a faculdade mas aí já tava já trazia móveis e porque eu fui pra Austrália aí eu fui pra Indonésia ah você é daqueles que trazer os móveis de bale aí passei a trazer os móveis de bale juntei com uns amigos lá de infância que faziam comércio exterior e aí fiquei cara vou levando a faculdade aqui pra terminar e pra ter o diploma é e tocando a empresa mas nunca atuei assim na área porque aí eu já fui pra área comercial desde essa época fui pra área comercial isso foi uma coisa que você fez tipo meio que o teu pai meio que falou porra não meu você vai ter um diploma não 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 quanto a veterinária não acho que a gente tem uma pressão social no Brasil principalmente de ter um diploma independente do que seja de qual seja ele você tem uma que é muito diferente na Austrália que eu percebi na época galera saia do colégio não tem essa de você sai você tem que fazer a faculdade os caras saem vão trabalhar vão fazer uma coisa aqui outra ali só que aí eu voltei pro Brasil eu falei não vou terminar minha faculdade aí terminei a faculdade mas eu já tava muito mais ligado nesse lance de de comprar e vender móvel de viajar buscar trazer e cara vou te falar aprendi muito com esse processo foi um processo muito braçal também porque a gente ia óbvio aproveitava a viagem porque eu queria pegar a onda queria conhecer mas eu ia comprava as coisas ajudava a estufar o caminhão trazia acompanhava todos os embaraços do container chegava aqui a gente fazia chegar no galpão a gente descarregava as coisas a gente colocava tudo lá e aí pensa ia escolher o Buda não sei o que chegava o Buda de pedra lascava o nariz do Buda já era perdeu a pedra não tem quem refaça então era um negócio assim que exigia muito fisicamente da gente também aí vendia botava no carro na caminhonete que a gente entregava na casa do cliente enfim foi um período bem corrido assim da vida para variar mas aprendi muito e aí já acabei a faculdade e meio que continuei nisso e aí eu entrei nessa área de seguro que é uma área total comercial exato por acaso não era um galpão lá no Real Parque não né era um galpão na Raposo Tavares ali no quilômetro 21 bem na curva do 21 que é uma curva bem famosa a gente abriu um galpão ali porque eu morei numa rua no Real Parque faz muitos anos e tinha um galpãozinho e era só coisas de Bali móveis balineses não a primeira vez que eu fui o dólar era 1,60 e lá em Bali você troca a dólar você tem um impressionante cara e você eu fui até o teu primeiro post do Instagram acho que o primeiro post é uma foto sua surfando ou se não é o segundo lá atrás mas eu vi que teve uma foto que você fez você tem muitas fotos com pitbull mas tem uma foto com acho que era um pequeno dinamarquesa ainda um preto era isso será? acho que é uma foto da Raíssa com a orelha bem pontuda é um dog alemão dog alemão pronto cara eu tenho duas experiências bem cara porque dog alemão fica quase também do mini pônei traumático assim como dois cachorros essa era uma delas o chumbo veio primeiro o chumbo é o que eu tenho até hoje American Bunny e aí depois a gente pegou ela se chama Mariana a gente pegou a dog alemão só que cara a hora que ela começou a crescer e é sempre com a Raíssa elas tem um ciúme com a Raíssa de ficar grudada que ela começou a crescer e começou a atacar o chumbo e aí a gente falou cara não vai dar vai dar problema vai dar problema aí a minha vizinha lá na Granja Viana acabou ficando com ela porque tinha espaço não tinha outra tinha que ser cachorra só tinha que ser aquela que é só ela e aí um pouco mais pra frente eu falei não eu moro numa rua né na casa na rua eu quero ter mais um cachorro vou pegar um pitbull aí peguei uma outra não sei se você viu uma marrom bem bonita também mesma coisa deu seis meses cara e essa ainda resistiu um pouco essa a gente ainda resistiu um pouco tentou segurar mas foram quatro brigas assim que na última veterinária que a vizinha de casa ela falou cara se você não der ela ou se você não der um jeito nela ela tá na caça pra matar o chumbo e aí a gente ela acabou ficando ali com o cara que passeia com chumbo todo dia passeava com ela e tá lá até hoje tá próxima mas tá curiosa essa dinâmica né e cara e da onde que vem o javali então cara que é o símbolo do garage training a sua coleção de roupas e tal é um javali correndo né não é um javali levantando o peso na época que eu na época que eu comecei a gravar uns vídeos no pro youtube eu tinha ido pro Havaí porque a gente tem a reiça tem uma tia que mora no Havaí eu ouvi então a gente foi viajar três vezes pro Havaí antes de eu conhecer o triatlo até uma delas a gente deu uma volta nas ilhas a gente foi pra Big Island ficou num lugar ali eu falei nossa que aqueles caras tão nadando ali aí eu fui ver o pessoal treinando tal não conhecia nem sabia que o que eu tava no lugar onde rolava a prova sabia que tinha a prova ali mas eu não sabia que era lá e aí voltei pro Brasil comecei a gravar com e eu tinha ido pro Havaí tinha visto toda aquela dinâmica eu tenho um o marido dessa tia da reiça que mora lá ele é de lá e ele é aqueles caras assim eu amo ele ele é um cara que você chega é o cara do arco e flecha é o cara do arco e flecha ele é tipo ele adora ser o guia então ele vai ele pega uma plantinha e conta a história da planta não sei o que e eu lembro que toda vez que a gente saia pra dar um rolê assim no mato ali atrás da casa deles que é um lugar super legal num vale ali a gente via uns javalis umas coisas tinha uns javalis gigantes ele contava história dos javalis que pô tinha uns javalis gigantes que não sei o que e eu trouxe uma camiseta que eu depois que ele me contou a história dos javalis do quanto eles são os ágeis do quanto eles inclusive alguns são até uma praga lá é isso mesmo que eles são liberados pra cá se é alguns lugares e eu lembro que eu comprei uma camiseta local de lá muito legal que tinha um símbolo que eu tenho ela até hoje que não é o símbolo exatamente igual mas é bem parecido e aí quando a gente começou a gravar na garagem eu e esse meu amigo do crossfit na época junto com o videomaker eu falei cara o pessoal tá pedindo mais vídeo vamos vamos criar um canal criar um canal tem que ter uma marca tem que ter um nome eu falei nossa eu acho que eu tenho um negócio muito legal aqui um logo pra gente se inspirar e dar uma mudada e aí eu peguei a camiseta joguei lá na mesa a gente começou a conversar o cara que é videomaker eu gosto muito dele ele não tá trabalhando comigo mais hoje em dia mas na época ele falou cara eu acho que eu consigo dar uma mexida nele aí a gente mudou o logo a gente pensou no feed the fire e tal e aí foi acontecendo assim mas foi por conta de uma camiseta local dessa história do javali que esse tio da raíssa contou e aí eu falei cara e foi desenvolvendo e eu gostei muito e eu achei que representa um símbolo que me dá força eu gosto muito de falar que a gente funciona muito com símbolos eu sei que eu funciono muito com símbolos de horas em momentos difíceis no esporte principalmente eu trago algumas coisas na minha cabeça um dos motivos de eu ter feito várias tatuagens que eu faço é porque me traz uma certa força em momentos assim e o javali com certeza pra mim me traz essa sensação e eu acredito que traga pra bastante gente porque eu já escutei bastante gente falar isso assim como feedback dele eu acho que é um símbolo bem masculino mas mas a história dele assim porque ele eu achei que eu achei que ele combina isso traz uma uma força pra mim legal eu ouvi já algumas vezes cara relatos de que se você pegar um porco cor-de-rosa e soltar no meio do mato e voltar daqui a seis meses ele vai ter crescido pelo e ele vai estar quase que um javali eu não sei qual que é o nome técnico disso você pegar qualquer porco doméstico e eu acho eu entendi isso e jogar na natureza começa a crescer pelo e eles vão os dentes vão crescendo e eles vão se tornando selvagens que javali nada mais do que um porco selvagem eu vi alguns numa viagem de moto que eu fiz pela África e depois que eu tinha ouvido isso eu falei cara eu não estou afim de chegar muito perto do javali porque eu não sei o que esse bicho vai fazer e eu fui agora pra Ilha Bela com o pessoal da GoPro e a gente fez uma trilha pra ir numa cachoeira super longe e tinha uns guias e o pessoal falou do outro lado da ilha tem uns javalis gigantes porque eles viram com o negócio da garagem caramba e está até uma certa praga e eles são perigosos a gente está aqui tem gente que vem pra cá fica com medo de ver uns bichos mas o principal agora é o javaliste porque se ele te ver ele é territorialista cara alguém levou um javali pra lá ou soltou um porco no meio da rua pelo jeito está feio o negócio do outro lado da ilha esse episódio é um oferecimento da Tecnogim combinando desempenho e design há 40 anos a Tecnogim apresenta soluções de treino mais inovadoras do mercado um dos exemplos é a Tecnogim Run esteira desenvolvida para treinos personalizados de alta intensidade que contribuem para melhorar a potência velocidade resistência e força com tela de 27 polegadas a Tecnogim Run possui sensores integrados que trazem inúmeros indicadores de desempenho como cadência comprimento das passadas e potência da corrida que permite que o atleta acompanhe e maximize seus resultados uma ampla variedade de treinos pode ser realizada com a Tecnogim Run incluindo bootcamps exercícios intervalados de velocidade com inclinação ou uma combinação de ambos a interface do Swift Pad permite ajustar a velocidade e inclinação instantaneamente reduzindo os tempos de transição das esteiras normais além disso o equipamento também apresenta possibilidade de integração com plataformas como Garmin Apple Watch Strava e ambientes virtuais e reais como o Swift e o Kinomap tudo isso para você vivenciar a melhor experiência de corrida saiba mais em tecnogim.com.br esse episódio é um oferecimento da Bovem quando a paixão pelo esporte encontra energia transformadora nascem histórias inspiradoras e uma nova etapa do seu negócio está para começar sabia que no mercado livre de energia você está livre das bandeiras tarifárias e pode economizar até 40% na conta de energia é uma alternativa inteligente para empresas que procuram eficiência energética economia e compromisso com a sustentabilidade contribuindo para a redução das emissões de carbono em nosso planeta com a Bovem você migra com segurança e tranquilidade aproveitando todas as vantagens desse modelo descubra quanto o seu negócio pode economizar com o gerenciamento da Bovem de energia a Bovem entende e esse episódio é um oferecimento da Galibier Vida, Saúde e Previdência com mais de 20 anos de história o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares com planos de seguro de vida, saúde e viagem credenciada nas melhores e mais renomadas seguradoras a Galibier tem o compromisso de intermediar e estreitar a relação entre a seguradora e você o segurado proporcionando e garantindo as condições ideais para que suas expectativas e necessidades sejam plenamente atendidas a Galibier oferece serviços para o seu bem-estar como o seguro de vida resgatável que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama no caso de uma falta inesperada no curto prazo dá a opção desde que acordada em sua pólice de resgatar os valores de seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar outro serviço importante é o seguro saúde com cobertura mundial que lhe confere o poder de livre escolha de médicos clínicas hospitais de sua confiança no momento em que precisar aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo com atendimento nos melhores hospitais e laboratórios alguns dos convidados mais legais que já passaram pelo endorfina utilizam os serviços da Galibier colocar a Galibier em seu futuro é uma escolha sensata aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama livre de preocupações com o amanhã siga e conheça mais sobre a Galibier através do seu perfil no Instagram em arroba Galibier consultoria Galibier se escreve G-A-L-I-B-I-E-R Galibier cuidando de você e sua família bom vamos cair aqui agora no assunto que te trouxe aqui né André e cara de novo eu fiz uma pesquisa intensa no que saiu a teu respeito não dá pra assistir todos os vídeos do Garage Training mas cara por sinal parabéns os vídeos são espetaculares a trilha sonora o corte de imagens é o Vini ainda o videomaker o Vini ainda faz bastante coisa mas ele tá numa fase da vida dele que ele tá com muita coisa e a gente tá distribuindo com outras pessoas mas cara tem uma marca registrada que é legal o vídeo além do conteúdo mas assim a maneira como vocês relatam eu fiquei impressionado mas cara nada mais me impressionou do que o seguinte aí eu queria agora saber qual que é o segredo do André meu cara meu você foi lá e fez o strict bar muscle up que eu fui entender o que que era e tal meu eu não você deve fazer snatch burpees um absurdo deve ter feito né mas cara o que mais me impressiona é o seguinte você tá com a Raíssa você conhece ela desde os 13 né e depois passou um tempo vocês estão juntos pelas minhas contas aos 19 isso né é cara bacana ela é bailarina viciada em movimento também vocês tem um lifestyle que bem legal tem alguns vídeos dela que eu assisti né no teu canal e tal e porra pelo jeito ela é super parceira né não tem como não ser pelo estilo de vida que você levava eu vi em alguns vídeos ela torcendo por você nos torneios e tal cara super legal até aí bacana você arrumou uma mulher top né pra te acompanhar nessa jornada e aí tem essa rotina espartana né por mais que ela também seja disciplinada mas meu esse franguinho desfiado que eu vi lá que a moça faz a cenourinha né o arrozinho com pouco tempero meu ela ajuda a dormir cedo né então meu legal mas cara aí ela te deixa dominar a garagem de casa ó vamos parar o carro no prédio do vizinho vamos montar aqui na garagem uma academia de crossfit não foi uma barra pra fazer balé mas foi uma academia de crossfit né cara aí legal porra se tornou um canal você tá influenciando gente pra caramba porra legal nós fizemos uma decisão André você tomou a decisão certa né a gente paga a vaga do vizinho mas cara é de repente no meio da pandemia cara o Theo tinha acabado de nascer meu aquele momento que a gente não sabia o que ia acontecer você fala cara eu vou fazer triatlo não eu não vou fazer o triatlo aqui o triday não eu quero fazer um Iron Man e não e com o Theo recém-nascido cara meu qual é o segredo André eu sei que não é a cor dos seus olhos e talvez não seja o tamanho do seu peitoral meu como é que você faz pra conseguir essa moral com a Raíssa cara ou ela é um ser evoluído já tá em outra dimensão e ela tá absorvendo tudo isso meu e assim puta eu vou ver até por onde eu começo na verdade tudo isso só só acontece só existe por conta dela acho que é quando você conhece uma pessoa muito nova assim você se molda junto com ela né diferente de até escutei um podcast acho que do Hilber esses dias agora em que fala sobre relacionamento e e e é muito diferente quando você se molda desde pequeno desde que você não tem um preconceito sobre várias coisas e assim é inevitável hoje em dia se eu estiver sozinho e for conhecer alguém você vai ter algumas coisas que você vai julgar né não tem como não não tem como não e aí quando você tem 13 anos de idade você nem sabe o que é muito bem lidar com dinheiro lidar com algumas coisas e e aí você meio que vai se moldando junto mas beleza vamos lá isso ainda tem toda essa história mesmo que que aconteceu mas é uma coisa que eu sempre pergunto meus amigos quando vem me contar que ah tô peguei uma mina tô começando tô curtindo tô enfim acho que vai dar certo eu falo cara beleza o que que ela gosta de fazer tipo tem na minha visão assim um relacionamento que a mulher tenta viver a vida do homem o homem tenta viver a vida da mulher não vai pra frente cara porque pelo menos na minha experiência com a Raíssa eu eu adoro ver ela dançar eu gosto muito de ver ela se apresentar tal mas cara ninguém mais do que ela ama isso então é e dá gosto de ver o quanto que ela gosta o quanto faz bem pra ela e ela e eu quanto mais eu puder deixar ela viver isso eu sei que vai ser melhor pra mim também porque ela vai estar feliz é então você sente prazer pelo prazer do outro não que você particularmente goste daquilo e os caras não porque não então a Raíssa vai na época que eu tava no crossfit a Raíssa vai começar a treinar crossfit quando? eu falei cara eu acho que não vai não nunca aí agora me trato como que a Raíssa vai fazer um Ironman? como que vai fazer um... cara assim ela tá correndo agora tá correndo mas eu duvido assim duvido não ela não vai fazer do mesmo jeito que eu tinha certeza que ela não ia fazer nenhum campeonatinho de crossfit ela não vai fazer um Ironman ela não vai subir numa bike não é a Raíssa eu conheço ela agora corrida eu até dei uma maratona de dia das manhas pra ela porque eu sei que ela tem essa vontade de correr porque eu conheço ela há muito tempo enfim mas eu sei que o negócio dela é a dança o negócio dela é movimento é... enfim depois eu conto um pouquinho mais da história dela de como que isso entrou na vida dela mas vou te dar um exemplo ela chegou antes de ontem de Nova York porque ela foi levar as alunas que são amigas por um... eu não fiz um camping boulder que eu levei o pessoal ela levou as alunas todas pra lá e ela montou um roteiro de aulas de balé pilates hot yoga em Nova York que tem as melhores aulas e professoras do mundo e... cara tem coisa melhor pra mim também do que deixar ela ir pra depois quando ela voltar ela vai voltar felizona e a gente... enfim óbvio quando a gente pode viver as coisas junto é muito legal também mas... se for sempre vai perder um pouco a graça então acho que isso quem me ensinou foi ela por ela me apoiar muito nas minhas coisas e a gente tá sempre muito feliz e assim eu tenho uma coisa com o esporte com tudo isso que acontece na minha vida que eu... cara nada disso eu pego e desenho um plano muito na vírgula e falo cara eu vou fazer isso mas no fundo eu sei o que eu quero fazer e aí as coisas vão se moldando do jeito que que ela me traz que é possível também e aí a gente vai encaixando no dia a dia então assim é óbvio que eu só consigo dormir cedo se ela estiver ali comigo não é essa eu só consigo fazer os meus treinos se ela estiver em algum lugar fazendo uma coisa que ela gosta porque eu sempre falo também cara o que adianta você colocar ali que você vai fazer um aeroman você tem que cumprir os treinos de 5, 6 às vezes 7 horas no final de semana num dia e aí você chega em casa todo mundo de cara feia não vai valer a pena você não vai conseguir fazer a prova então ou você dá um jeito ali de combinar direitinho puta beleza então não é no sábado que eu vou fazer esse treino eu vou fazer na quinta porque eu consigo encaixar na minha agenda e no sábado eu estou um pouco mais tranquilo por mais que eu esteja mais cansado eu consigo ficar ali então eu consigo essa dinâmica de moldar porque eu estou com ela há muito tempo eu conheço e a gente se entende e é óbvio que tem semanas e dias mais difíceis mas esse lance de eu ter a certeza do que eu quero fazer eu sei que eu consigo encaixar isso na minha rotina e eu sei que a gente consegue encaixar na família ali é óbvio que foi um pouco sorte né sorte né não dá pra falar que foi sorte mas foi um pouco de foi positivo eu não sabia o que eu estava lidando com Ironman e a raiz é muito menos ela não foi lá no dicionário que Ironman é sinônimo de divórcio e assim eu conhecia um amigo que tinha feito uma vez mas sabe quando e fazia sei lá uns 4 anos que ele já tinha feito não seguia não é um cara que estava treinando sempre ele fez um vou fazer um Ironman fez o ciclo fez o Ironman e pum vendeu o bike vendeu tudo tirou da lista eu falei cara quem eu conheço puta conheço vou ligar pra ele vou fazer um Ironman ele não calma não viaja como assim vou fazer um Ironman o que eu preciso fazer então eu não sabia nada não sabia horas de treino só que eu já na época eu já era um cara que óbvio muito diferente do triatlon eu já treinava muito em casa saia pra treinar mas voltava eu dividia muito o meu treino então eu fazia às vezes um treino de 30 minutos de manhã na hora do almoço mais 40 minutos antes de dormir mais uma hora então eu já dividia eu já tinha uma dinâmica que era o dia inteiro entre eu sempre me divido entre minhas reuniões treino alimentação então eu vou sempre encaixando então já tinha já tenho isso há muitos anos e e na minha cabeça eu tava trocando uma coisa com a outra eu sabia que ia ser um processo duro pra mim pra eu passar ali mas eu não sabia que ia aumentar hora o que aumentou muito foi no final de semana realmente que na verdade também é o pior né que é o pior porque você não passa o dia inteiro com a Raíssa você tem as suas coisas ela tem as dela mesmo no final de semana pô vamos fazer uma viagem pô dá pra levar a bike dá pra pedalar não isso isso é uma coisa que ela fala pô o hotel nasceu você dá muito mais trabalho do que ele em viagem pode levar carrinho de criança que é muito pior levar a bike comprar um carro maior comprar uma carreta não aí chega e não tem Uber não cabe a bike exato nossa isso é isso eu escuto ainda até hoje vou escutar sim cara e meu e a paternidade ela também levou numa boa o fato do o hotel tá pequeno tudo bem a gente tava mais preso em casa né sim e outra coisa que me chamou atenção além dessa questão do o hotel ser recém nascido bem na pandemia durante a pandemia é que cara você resolveu se tornar um triatleta num momento que cara como é que você nadava você não nadou porque o Pinheiros tava fechado eu nadava num literalmente no meu vizinho que tinha uma raia no prédio e aí o meu técnico do crossfit desde que eu esse cara que tem um boxe que era vizinho que foi nadador eu já pesquisei foi nadador então eu liguei pra ele falei cara você vai ter que me ajudar com a natação e ele e esse outro amigo que é meu vizinho que tinha uma raia lá no prédio dele treinava crossfit também e ele falou cara vamos rachar vamos fazer rachar o horário vamos fazer aqui quatro vezes na semana com o Henricão que é o Henrique que é meu coach e aí ele ia lá toda semana a gente comecei assim aí depois eu eu continuei com ele durante um bom tempo e aí eu ia naquela um outro cara que é fisioterapeuta na época do crossfit ele tem em Jundiaí aquela endless pool tinha uma professora que me passava umas técnicas então eu ia toda sexta-feira pra lá que é uma piscina fechada um lugar fechado eu ia nadava com ela e voltava então o meu começo da natação foi assim foi numa raia num prédio vizinho que aí no prédio tava aberta dava pra usar mas cara você encarou um desafio e correu o que na esteira ou você ia pra correr lá no parque meu parque tava fechado cara lembra as pessoas correndo em volta do Ibirapuera eu corria na quarta centenária ficava ali na quarta centenária eu lembro de dar tiro ali e não tinha tanto movimento de carro igual tá agora claro mas a gente acordava bem cedo ficava dando uns tiros eu lembro de olhar e falar nossa eu tô fazendo uns tiros de um quilômetro que era bater da polícia até o final da rua nossa tô fazendo uns tiros a quatro pra um e eu tava morrendo assim pesadão nossa eu lembro de sofrer cara o que foi mais difícil nesse processo de transformação aprender a nadar porque eu vi também que você era um nadador de surf com vários vícios de cabeça pra fora você ficar horas e horas sentado na bike cara que dá todo tipo de desconforto além do cansaço por mais que você tivesse força é diferente fazer agachamento e fazer três horas de pedal ou a corrida que você já corria mas cara a corrida do crossfit até cinco quilômetros pelo que eu pesquisei é não pra mim é a corrida com certeza ainda é um desafio ainda é assim eu gosto da corrida eu quero ainda fazer alguns blocos de corrida pra fazer maratonas puras que eu não fiz nenhuma ainda tô até mais animado agora de ver a raíça nesse ciclo tô querendo tentar colocar pro ano que vem ou no máximo no outro uma maratona mas com certeza o que eu mais sofro que eu sofri foi na corrida a natação cara eu gosto de nadar também às vezes quando eu tô cansado pra mim é mais difícil psicologicamente mas e a bike eu tenho eu gosto também da bike mas eu tenho um certo receio tanto que a gente escuta de história de coisas de ir pra rua então eu treino muito no rolo muito mais por segurança do que qualquer outra coisa e aprendi a gostar muito de sofrer no rolo eu gosto de ficar ali no meu canto por mais que seja cara treinos de até três horas e meia assim até quatro horas vai pra mim vai no rolo assim eu não vou falar que é tranquilo mas eu eu faço assim de dias e semana precisar treino de duas horas é normal super normal assim eu faço tranquilo no rolo eu gosto de fazer então dos três com certeza é corrida e e cara o endurance ele é repetitivo ele é mais monótono por mais que você vai pedalar num lugar legal tudo bem aí legal você consegue correr com algumas pessoas mas ele é repetitivo né tem muita gente que não curte essa história do repetitivo e você fazer uma modalidade super dinâmica né além de você tá sei lá na tua própria academia que também é um sonho de consumo pra muita gente você tem mil e quinhentos tipos de exercícios você tem que treinar diversas valências e tudo mais quer dizer é uma coisa bem mais dinâmica né sim você também se adaptou numa boa essa coisa assim de ficar quatro horas pedalando olhando pra uma telinha lá do do Zwift sei lá o que que você usa é o Zwift eu eu cara me adaptei muito bem assim por vários fatores eu acho que o principal deles é o saber que no endurance a gente tem uma capacidade de evoluir até quarenta quarenta e cinco melhorar o nosso tempo do ano anterior tô falando tô falando em comparação comigo mesmo assim eu consigo melhorar o meu tempo então isso é uma das coisas que pra mim é o que eu acho que eu por isso que eu vou continuar na endurance por muito tempo ainda assim eu não nem penso em voltar nem é uma coisa que passa pra minha cabeça hoje mas saber que existe essa evolução pra mim é o que me me move a continuar fazendo enfim e e eu gosto cara assim na garagem principalmente ficar horas ali no rolo principalmente isso aqui que você tá fazendo você tá gravando é muito conteúdo legal muita coisa que eu aprendi de estar ali na garagem escutando podcasts vendo vídeos vendo youtube coisa que eu não tinha antes e e cara eu consigo hoje em dia virar fã eu não conhecia ninguém no triatlo nada é eu percebi não sabia quem era afrodê não sabia nada e e eu falo que hoje em dia assim eu sou um cara relativamente bem novo no triatlo então mas e as pessoas que eu conheço que eu consigo virar fã são caras que eu consigo acompanhar porque como é que você vai acompanhar beleza hoje em dia você vê uma coisa ou outra mas o cara que não tem alguma coisa que você consegue ter uma certa proximidade você não consegue é enfim a não ser que seja um cara que acompanha muitos anos e aí você mas eu aprendi muito cara e aprendo muito assim de escutar podcasts e de ver coisas legais assim enquanto eu tô na bike óbvio que tem treinos que são mais específicos que eu não digo nada aí não rola mas esses treinos longos já zerei um monte de que legal coisas eu ia perguntar se você tinha essa tinha adotado essa estratégia de tipo bom eu não sei nada do triatlon deixa eu estudar o triatlon você acabou estudando mas durante os treinos não é uma coisa que você parou antes de fazer e falou meu deixa eu ver não não muito isso aí não fiz nada antes eu só liguei pra esse meu amigo e perguntei o que eu precisava pra começar mas realmente eu fui eu até falo cara minha transição beleza eu comecei ali logo que meu filho nasceu mas eu falo que eu comecei a sentir que eu tava treinando porque eu sabia o que era treinar pra competir eu sabia o que era treinar bem eu falo puta hoje foi um dia que eu fiz um puta treino eu demorei uns seis meses pra começar a sentir isso porque a gente tem que treinar eu sempre treinava o coração na boca começa por aí ou então eu tava fazendo muita força ou tava o coração na boca não tinha muito essa de fazer treino de baixa intensidade e tal e se a gente não fizesse um triatlon você tá ferrado é então óbvio que eu errei muito em vários momentos no meu começo ali por colocar mais intensidade do que eu tinha que colocar mas eu demorei pra acabar um treino de bike e falar nossa fiz um puta treino ou acabar um treino de porque não encaixava não tava entendendo a dinâmica ainda e depois uns seis meses que eu comecei a entender e comecei a pegar mesmo jeito do negócio tem um vídeo teu que na época me chamou a atenção e e aí até me colocou em dúvida eu falei meu mas assim o que será que o André quer né você com o espadoto sentado né numa mesinha com o computador e você perguntando olhando os gráficos e tal que a impressão que eu tive é assim meu o cara tá aqui pra ser campeão né eu lembro até de ter comentado com um amigo na época e tal eu falei meu tem esse cara do crossfit e tal um puta de um cara que pelo jeito deve ter um condicionamento ferrado e o cara tá indo pro Ironman mas será que ele quer ser profissional né e aí aliás eu vou querer te perguntar isso mais pro final dessa questão do amador com profissional como é que você encara ou sente isso já que você é um outsider embora você já esteja há quatro anos na modalidade como é que você vê isso mas enfim e aí você vai perguntando pra ele se você consegue evoluir e tal como é que foi também esse entendimento eu não vou dizer aceitação mas você foi entendendo de fato o que era o triatlon e você viu que cara de fato não é uma coisa que você vai chegar a não ser que você fosse o super homem existem pessoas que chegam do nada ali na hora acho que o espadoto não sei se você que falou que isso não acontece já aconteceu na história do triatlon o cara chega no Ironman do Havaí pela primeira vez e ganha acontece mas é raro via de regra assim cara você vai ter que mastigar 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 pra você conseguir engolir lá na frente como é que foi esse processo pra você de entender isso eu vou precisar sentar a bunda no cilinho vou precisar gastar pares e pares de tênis vou ter que trocar oclinhos atrás de oclinhos pra chegar num nível onde eu posso desempenhar o seu melhor porque hoje você não chegou perto do seu melhor ainda isso é fato você é novo mesmo de idade você tá com 36 então assim cara você tem realmente uns anos aí pra poder desenvolver o seu potencial aeróbio que você não desenvolveu até agora não no nível que um Ironman pede cara eu sempre teve esse negócio comigo assim e eu vou até dar um passo atrás assim porque no CrossFit é um esporte novo a gente até comentou assim então era novo pra todo mundo aqui no Brasil e eu me destaquei porque eu tava treinando há pouco tempo mas era novo pra mim mas era novo pra todo mundo então é como se o Ironman começasse ali meio que onde eu comecei um pouquinho antes com certeza não teria esse bando de gente voando do jeito que estaria agora então eu estaria talvez brigando nas cabeças e eu tava ali então eu tive que descer um degrau assim no meu é assim você teve que se acostumar com uma nova realidade e assim foi bom foi bom mas assim ao mesmo tempo é uma coisa que eu tenho muito mais pra mim assim e não pra realmente querer entrar ali e ganhar do cara ali sabe até porque eu não conhecia ninguém então eu tava querendo tipo eu nem sabia o que ia rolar foi antes de Cozumel aquilo acho que foi né eu acho que foi eu queria saber até onde eu podia chegar assim e cara vou te falar eu errei feio na bike em Cozumel por ver a galera os poucos que eu conhecia de vista me passar eu ia tentar seguir um pouco o pace do cara enfim erro clássico do começo sofri na corrida por conta disso mas é isso que eu te falei que é o que me move eu sei que eu tenho bastante tempo pela frente pra evoluir porque no crossfit também não tem mais você não consegue brigar com 36 anos com os caras de 20 e poucos 22, 23 pelo estilo da modalidade então não é e mais uma vez não é por não conseguir brigar com eles é por saber que com 36 eu também não vou evoluir pelo contrário eu vou começar a entrar no master aí a carga que você pega você já não pega mais aí aquele tempo que você fazia você também já não faz mais e no triatlo não então assim é uma coisa que é o que me move hoje saber que eu posso melhorar meu tempo então é por isso que eu fico estudando os números e querendo melhorar assim é muito mais uma coisa minha assim e você também teve que aprender a estudar isso no crossfit existem essas métricas ou é mesmo é peso e o tempo né existe cara existe se você for pensar assim a fundo é até bem mais complexo porque é tanta coisa porque aí você tem que acho que eu vi um vídeo do Sanders essa semana que ele não sei se você viu que ele pega pega o chá de GPT e coloca assim ah pega o treino do Blumenfeld e resume um treino pra mim e tal sei o que pra de hoje baseado no que ele fez nessa semana aí tem lá o treino aí ele faz o treino e no final ele fala cara eu vou ler aqui pra vocês o melhor conselho que eu já tive de um treinador que é não copiar o treino dos outros porque o que funciona pro campeão mundial não vai funcionar pra você você tem que entender se pra um cara que só nada só pedale só corre já ele tem que entender o que ele tem que fazer pra ir melhor imagina um cara que tem que fazer um milhão de coisas pra e enfim você assim eu sou um cara que eu não era bom no ginástico eu não era bom no peso mas eu era bom no condicionamento provas um pouquinho mais longas do que o normal eu ganhava sempre ou que tinha um aparelho um remo um ski eu sempre ganhava prova sempre tava nos primeiros eu sempre saia antes dos aparelhos então e isso é uma no geral te coloca numa posição boa num campeonato no crossfit então respondendo a sua pergunta assim é muito na minha opinião é mais complexo até pra você entender você tem que analisar puta eu sou eu tenho dificuldade no ginástico mas eu tenho mais facilidade aqui beleza o que eu vou fazer eu vou treinar muito ginástico mas aí você perde aqui que isso é bom então tem que entender muito na vírgula assim o que você faz pra realmente se evoluir mas como eu te falei é um esporte novo também então é e cada campeonato tem uma característica é então isso é outra coisa não é que tem assim não é que tem uma prova que é a prova que você tá treinando uma maratona um short não o dono do TCB que é o campeonato brasileiro de crossfit ele é meu amigo e ele contrata um cara hoje em dia ele fala comigo bastante pra fazer as provas porque ele sabe que eu não tô mais no meio ele sabe que eu não vou divulgar a prova pra ninguém mas ele contrata um italiano hoje em dia que é um cara ferrado lá que faz as provas pra ele aqui então isso depende muito de quem que vai montar a prova a característica do cara a característica do campeonato um campeonato em Miami que é super legal que é o Adapalooza tem uma coisa mais outdoor assim tem uma natação no mar aí você sai na natação tem umas coisas que eles misturam de strongman de carregar um saco de areia que é super pesado e aí você volta pra água então você tem que entender a dinâmica do campeonato estudar tudo pra você poder ver onde que você vai trabalhar naquele ciclo pra chegar naquele campeonato então é uma dinâmica diferente assim mas é legal e você começou por acaso no crossfit como eu falei que eu peguei nas suas gravações você foi lá fez no crossfit Itaim fez lá esse strict bar aí muscle up e cara deixa eu tentar isso aqui você veio do box aí eu queria então dar um passo pra trás e saber você conheceu a Raíssa você tinha 13 anos você disse que já fazia boxe mais ou menos desde os 11 como é que começou essa história do boxe você era um cara briguente você era um cara sei lá enfim desses caras que estavam precisando de fazer uma disciplina como o boxe porque também não é fácil o boxe o boxe e pra quem não sabe o boxe amador ou quem treina boxe não vai fazer luta você treina você até pode fazer um sparring mas não é uma coisa que você vai se quebrar inteiro mas tem a disciplina tem essa questão mesmo das valências também do boxe e tudo mais cara não era um cara briguente pelo contrário acho que muito por conta do boxe tem entrado muito novo tem todo o lance do respeito muito do que o jiu-jitsu tem também eu falo a figura do pai a gente não precisa nem falar nada mas eu acho que todo mundo tinha que passar quando jovem ter na vida uma figura de um treinador de uma arte marcial que óbvio depende muito do treinador mas eu tive a sorte de estar com um cara que ao mesmo tempo que ele é um cara muito louco ele era um cara que colocava respeito na gente e mostrava o que era respeito então acho que foi um momento muito importante na minha vida era muito louco porque eu morava num lugar na Granja Viana que não passava não tinha como chegar na minha casa de ônibus e era uma estradinha da Raposo Tavares até minha casa de sete quilômetros e meio a academia tava muito perto da Raposo e era um sobe e desce era um morro na época não tinha nem era meio de terra quando eu mudei aí foi asfaltando aí colocaram luz e tal e eu pegava carona pra ir pro boxe nessa época nessa estradinha muitas vezes eu ia correndo pro boxe ou eu voltava correndo pra casa então a corrida começou aí mas eu tenho essa figura do meu treinador que ao mesmo tempo que ele era um cara muito louco que eu falo então era um cara que eu falava assim cara, beleza eu não quero ficar assim então não vou seguir profissional não vou atrás de um profissional no boxe porque eu não quero ficar meu pai sempre falava é legal se fazer beleza mas cuidado com porrada na cabeça cuidado tá usando capacete sabe assim qual o tamanho da luva porque a gente usava luvana bem grande que também já amortece bem mais mas enfim ao mesmo tempo que eu tenho essa figura como um cara importante na minha vida como disciplina também tive uma coisa que putz eu não quero seguir isso porque eu não quero ficar assim sabe e aí eu eu tinha uma sensação cara que eu vou eu não sei se eu já falei isso em algum outro lugar mas eu treinava muito muito já com 11, 12, 13 anos de idade eu tava numa fase em que pô eu morava aqui na porta da minha casa eu juro era atravessar a rua tinha uma pista de skate então eu vivia com a galera do skate eu vivia com a galera a gente jogava bola e eu treinava muito e na época eu deixava de sair eu deixava de ficar eu andava de skate eu putz eu vou dormir mais cedo porque amanhã eu tenho boxe putz eu não vou sair pra casa mas de onde que veio o boxe assim de onde que veio a ideia foi um amigo alguém abriu a academia lá e alguém eu tinha um negócio que eu falei putz eu vou fazer uma academia porque eu sempre gostei de um esporte aí eu fazia essa academia e aí um dia eu falei putz eu vou fazer o boxe ali ah porque o boxe era na academia era na academia só que esse professor ele dava aula lá e em vários outros lugares e aí ele me treinava também fora da academia a gente treinava junto entendi entendi então surgiu por acaso na época eu comecei na academia mas aí eu até saí não fazia mais academia fazia só o boxe de segunda a sábado praticamente e mas veio veio por conta da academia assim nessa idade é difícil a gente entrar numa academia com 11 anos e aí uma coisa que me pegou foi o boxe é assim você entra não pra fazer musculação você entra pra fazer alguma atividade é legal cara é o seguinte ó eu quero te dar aqui um recado e eu quero abordar mais esse assunto André boa tarde aqui o Juruna que tá falando moleque cadê você você sumiu tô com saudade de você você é um menino sinistro morou cadê aquele menino bom de porrada é bom no crossfit e bom no teatlon você é bom em tudo entendeu muita saudade de você saudade de bater aquele papo contigo desse teu sorrisão né toda tua família a gente não se falou mais tá bom mas vamos dar um jeito de se ver porque moleque você faz parte da minha vida tá morando no meu coração você é demais tá bom vou marcar de se ver aí porque eu tô com muita saudade de você eu lembro do teu sorriso da tua educação do cara sinistro que você era quebrou o nariz do cara mais sinistro do jiu-jitsu entendeu você pra mim é especial tá bom moleque amo você um beijo no seu coração queria te ver de novo não sei como é que a gente faz eu tive um problema tive que fazer uma cirurgia do coração aí mas já tô bem tô legal recuperado tô sinistro tô mandando tô xingando todo mundo na rua já entendeu saudade de você André um beijo no seu coração moleque vamos se ver de novo te amo você é sinistro moleque bom de porrada você sabe você sabe qual é o nome dele né Juruna o José Anacleto do Santos sim conversei bastante com ele ontem cara ah você ligou pra ele liguei pra ele cara porque você falou em vários podcasts meu tem um vídeo lá do Juruna eu falei meu quem que é o Juruna deixa eu ver quem é o Juruna e aí eu fui lá ver quem é o Juruna e num dos vídeos eu sei lá tem lá o Instagram cheguei nele ele me atendeu eu vi no Instagram dele teve um problema no coração depois três pontos de safena já faz um ano ele falou ele tá bem melhor já tá lutando e treinando e tal mas enfim cara como é que ele fez pra entrar na tua cabeça como é como é que que foi essa relação que é um cara que de novo né um cara que foi importante pra você porque ele te deu essa disciplina também do esporte e numa idade que cara quando a gente é moleque é dureza né não tem nenhuma saudade dessa fase cara cara uma coisa que eu eu sempre falo assim que pelo menos na minha situação assim óbvio que você vai pensar num coach de um atleta olímpico ou de uma coisa de um profissional mesmo que tá com uma uma busca de uma outra coisa talvez seja diferente mas pra mim acho que o papel de um coach principal ele tem que te passar confiança tem que te entender tem que saber de número tem que saber muita coisa mas ele tem que te passar confiança pra você tá confiante de que você fez o seu melhor e tá ali pra entregar isso e o Juruna sempre me passou confiança desde pequeno eu nunca esqueço ele me colocava no meio da sala depois de um certo tempo que eu já tava com ele e sempre tem tinha muita gente né começa a treinar para começa a treinar para começa a treinar para e muito moleque assim muita eu era novo e tinha toda essa molecada na época o pessoal tudo queria fazer boxe ele me colocava no meio da sala e fazia uma fila dos moleques assim e ia passando ele não me dava descanso ele dava descanso pros moleques mas não dava descanso eu ficava ali tinha dia que era beleza agora nós vamos para a luva que era o sparring eu ficava ali no meio os meninos iam descansando e eu não parava ficava mais de meia hora direto ali então isso ele ia me passando confiança só que quando ele mandava eu sair ele sabia que eu tinha que sair também então eu tinha muita confiança nele ele tinha confiança em mim e tanto que a gente chegou eu nunca esqueço também um outro dia a gente chegou entre academias a Hunter Club tinha até um ringue super legal eles eram super fortes na época e ia rolar um campeonato e era entre academias a gente estava inscrito estava todo mundo indo junto a hora que chegou eu já era um pouco mais pesado naquela época e aí eu meio que sobrei e aí eu lembro de ver um cara chegando mas assim um cara com certeza ele devia ter uns 15 quilos a mais que eu assim fácil e eu nossa coitado de quem foi voltar com esse cara aí eu meio que sobrei eu vi que esse cara estava sobrando aí o Júlio não falou não pode colocar o André aí eu como assim pode colocar o André aí ele não pode colocar o André para eu estar com ele ele já veio já falou comigo já me passou confiança já não sei o que aí no final das contas a gente ganhou a melhor luta da noite e deu empate então mas assim eu estou falando tudo isso porque ele sempre na hora que ele falou eu levei um susto mas eu falei bom beleza se o Júlio não está falando eu vou e foi super legal a gente ganhou a melhor luta da noite deu empate enfim mas o grande lance com ele foi acho que esse lance de confiança e deu saber sabe o papel dele e o meu papel ali sabe de passar e não desrespeitar ele não aceitava muito desrespeito assim não que eu mas pô você é moleque às vezes você não está afim às vezes você quer e ele sempre me puxava assim então ele viu alguma coisa em você e você viu alguma coisa nele que deu match porque isso que você começou falando do coach e tal do atleta olímpico cara não importa tem que dar match não adianta um psicólogo tem que dar match com a pessoa com um paciente com um atleta e deu alguma coisa entre vocês que ele viu que você tinha como desempenhar sim e você viu nele essa figura do cara que porra te dava essa confiança pra você é e acho que e eu acho que eu comecei a falar aqui não sei se eu terminei mas na época eu tinha um sentimento de porque assim eu sabia que eu não ia continuar no box eu não queria seguir profissional não queria não queria aquilo pra mim mas ao mesmo tempo eu me puxava muito eu queria estar ali com o Juruna eu queria estar ali eu queria entregar meu treino melhor que eu pudesse que eu gostava de estar ali no meio da sala e passando a galera sabe e aí eu tinha um sentimento que eu falava nossa cara mas eu não vou competir eu não vou usar isso pra alguma coisa sabe assim e isso muito novo então me pegava um pouco confuso na época de eu chegar em casa na rampa da minha casa que subia assim que eu falei que era uma pista de skate do outro lado da rua minha casa era aqui só que minha casa subia um morro só subiam os carros quatro por quatro porque senão não subia ou tipo a gente tinha que dar a volta e subir pela rua de cima e eu ficava fazendo uns treinos de tiro de chegar de pô tinha dias que eu vomitava quase sabe e eu falava cara beleza eu gosto disso mas por que eu tô fazendo isso eu não vou ser sabe uma sensação que às vezes me pegava até meio confuso mas com certeza me deu essa base toda pra eu chegar e conseguir tá bem no crossfit ali pra competir naquela época então enfim eu lembro de estar no crossfit aí eu quando eu peguei o meu primeiro pódio no campeonato eu falei nossa então tá vendo por que que eu tava me matando porque eu era mais novo então enfim mas eu me pegava às vezes nessa época com uma sensação nossa mas por que eu tô fazendo isso aí no dia seguinte eu tava lá de novo cara talvez aí eu arrisco aqui dizer que era era esse esse incentivo talvez do Juruna o que você encontrava lá porque você se referiu a ele como um segundo pai em alguns outros podcasts e tal né e de repente você encontrava nele essa figura que por mais que você soubesse que ou ficasse em conflito bom você é um lutador profissional eu não quero não quero tomar porrada na cabeça né e de novo né como muitos esportes no Brasil o boxe é um deles que cara assim qual é a chance que você tem de ter um futuro no boxe que te dê o mínimo que você precisa né e você claro vinha de uma realidade completamente diferente né você não era um menino carente que de repente o boxe ia te salvar né mas talvez fosse isso cara você se fortalecia naquilo fisicamente e mentalmente e você era amparado de alguma maneira pelo Juruna no boxe e claro é a hora que você tá construindo a tua autoconfiança a tua identidade porque você passou por esses anos cara que de novo que eu falei cara são os anos complicados da nossa formação psicológica né sim não com certeza e teu pai também curtiam ah sempre gostaram sempre meu pai minha mãe sempre foram aqueles pais que cara a loucura que eu que eu explicasse de uma certa forma pra eles eles iam me apoiar eu sabia então pô pai vou lá pra Indonésia trazer os móveis puta como é que você vai fazer não beleza então vai pai vou vou pro boxe aqui de segunda a sábado todos os dias beleza mas tá tomando pó na cabeça sabe no fundo ele dava umas brocas mas ao mesmo tempo ele sabia que ele ia me apoiar pra eu seguir o caminho mas do jeito certo ali mas enfim sempre me apoiaram legal você tem um irmão mais velho e uma irmã mais nova que é que corre também né desculpa agora me fugiu o nome a Gabriela o que que ela faz ela é formar educação física isso é ela já fez algumas provinhas já fez no meio iron acho que de floripa agora ela tá um pouquinho mais afasta vendeu a bike mas quer voltar ah eu vi um TBT dela com a bike foi isso eles também curtiam o esporte tinha esse esquema na tua casa de fazer tua mãe não sei se ela é bailarina se ela é professora de bailar ela foi ela foi bailarina profissional de dançar no municipal coincidência né cara que você casou com a Raíssa não mas a minha mãe teve esse lance quando ela era mais nova se eu nascer mas depois ela não não seguiu todo mundo ali em casa sempre fez alguma coisa meu irmão meu pai minha mãe sempre fizeram alguma coisa mas nunca tanto que nem eu a minha irmã muito mais do que os outros três mas também nem assim ela fazia bastante até hoje ela gosta muito de esporte mas de de ter essa rotina igual eu tenho não vem dali sabe não sei é uma coisa que eu fui desenvolvendo realmente veio com você e talvez essa história do box foi te dando abriu esse caminho muito esse lance de tipo a gente fazia muito esporte no condomínio minha vida mudou muito quando eu mudei pra lá por ter essa possibilidade de sair na rua e ficar fazendo esporte o dia inteiro seja skate jogar bola então meu irmão sempre tava nessa dinâmica também mas esse lance deu puta cara eu vou dormir cedo porque amanhã eu sei que o bicho vai pegar no box putz eu não vou eu não vou com eles ali porque o pessoal vai tomar uma cerveja não é nunca foi um negócio meu assim eu já falei puta eu vou pra casa então isso foi me puxando acho que foi por conta do box não foi porque eu tive alguma coisa ali que me incentivava sabe em casa cara eu você falando aqui agora eu tô pensando cara curioso porque nesse aspecto a minha a minha formação no esporte foi muito parecida com a tua só que o meu foi no polo aquático legal lá do clube que também é uma modalidade disciplinadora é assim cara tá frio vai nadar se você não tiver nadando você vai embora no vestiário você não fez o negócio paga 15 flexões e por aí vai e cara eu também não sei por que não tive nenhuma influência de ninguém na minha família que fazia mas cara eu comecei a gostar daquilo falei cara que legal isso aqui meu e no final das contas aquilo acabou me preparando porque pro que aconteceria aqui depois foi o foi o triatron né cara e teus pais estão casados há um tempão também né cara acho que você fez um post eu vi alguma coisa de 30 e poucos anos ou alguma coisa assim era recente eu não sei dizer exato mas faz muito tempo bom você tem 36 né então é cara você carrega mais você se parece o que você carrega do teu pai o que você carrega da tua mãe você consegue também identificar essas semelhanças cara do meu pai eu tenho eu tenho ele muito como espelho assim em em tudo área profissional em pessoa tudo mas assim apesar de eu não seguir meu pai diretor presidente de empresa a vida toda eu não eu não segui essa parte vamos dizer assim CLT porque não é minha aham mas essa todo esse plano de planejamento de de como enxergar os problemas na vida assim de que cara beleza aconteceu isso nunca vi meu pai falar putz então não dá então ferrou não tenho o que fazer sempre sempre dá pra a gente sempre consegue dar um jeito assim isso não não em palavras dele mas nas ações dele no dia a dia e acho que isso trouxe muito pra mim é e minha mãe putz minha mãe segurou a bucha de três crianças desde pequena então também tem um lance muito forte com a minha mãe porque eu nunca esqueço essa época que eu tava no box meu pai trabalhava em Curitiba no boticário e ele ia toda segunda voltava na quarta noite ia na quinta de manhã voltava na sexta noite durante sete anos e eu lembro muito dessa fase a gente ficava com a minha mãe imagina três crianças pequenas minha mãe ficava maluca então eu tenho também muito lance de de educação da minha mãe por conta dessa fase também da gente estar muito próximo com ela e pra domar né dois meninos e uma menina menorzinha né cara pra domar ao mesmo tempo que a gente dominava ela ela tinha que ser firme então assim eu lembro muito foi uma fase que a gente era terrível mas minha mãe segurava a bucha ali legal cara vamos falar um pouco do do dessa história do André não sei se você se encara como um influenciador né não no sentido negativo mas no sentido de que você é um cara que se tornou uma referência um rosto num canal né você eu já conversei com vários aqui no Endorfina assim mas vários devem ter se passado por aqui pelo menos uns 10 e cara você é o que menos se parece se é que dá pra gente colocar todo mundo na mesma caixinha não tô querendo aqui categorizar mas você é o cara que parece que é o mais avesso a isso e você acabou se tornando e o legal dos teus vídeos é a impressão que eu tenho pelo menos eu não sei se isso é o que você recebe de feedback dos teus seguidores é que cara aquilo lá é você você não tá lá pra dar um sorriso ou pra fazer uma promoção um merchan dos seus patrocinadores ali cara você tá ali é como se fosse um parece que um reality show né é o Vini ou quem quer que seja te filmando e você fazendo as paradas ali que você faz desde os treinos de crossfit até agora a sua rotina como um triatleta cara como é que você encara isso isso é um essa fama é um mal que vem como efeito colateral ou você chegou uma época que você curtiu cara se você fosse me perguntar nessa época aí do boxe ou lá atrás se teria se eu imaginava que ia rolar isso no meu instagram eu que ia ter um canal eu jamais falaria acho que talvez da pensar no colégio até na faculdade se fosse pra escolher a galera que eu andava ali eu seria o último escolhido que teria essa chance assim disso acontecer porque eu também nunca coloquei nada de puta isso vai acontecer mas acho que é uma mistura dessa minha vontade do esporte com as coincidências vamos dizer assim que foram acontecendo eu fui muito pelo feedback pelo pedido da galera de eu postar uma coisa a galera querer mais aquilo de eu postar uma coisa e aí eu meio que fui hoje em dia se eu pego uma marca que fala cara eu preciso que você fale esse texto pra câmera falando sobre esse produto eu fico duas horas pra gravar o negócio mas se é um negócio que tá na minha rotina eu gravo porque eu aprendi a lidar desse jeito e é uma coisa que tem que ser assim pra mim porque senão não funciona eu não consigo passar e eu percebo que se eu faço qualquer coisa que tá ali programada muito roteirizada não funciona muito bem também mas se perguntou se eu vejo como um lado ruim não pelo tanto de feedback cara eu juro também se a gente abrir as mensagens do YouTube do meu Instagram do que o pessoal muda de vida realmente é uma coisa que pra mim há um tempo atrás era até difícil acreditar será que essa galera tá falando sério não é possível e é impressionante a gente chora junto se a gente for ver porque são primeiro que assim tem de tudo óbvio mas tem muita gente que você vê que o cara sabe escrever o cara sabe o que ele tá falando são uns puta texto e de que realmente mudou a vida do cara eu falei cara então beleza eu vou continuar fazendo isso mesmo porque o que eu quero mais é continuar recebendo mensagem assim porque a galera acha que é só pra eles mas isso volta pra mim também então é eu vejo cara de cara assim agradecer por estar passando a Páscoa com a família porque tava num sabe assim num momento super difícil e passou pra cabeça dele de tirar a vida dele num negócio assim que toma uma proporção que você fala cara beleza vou continuar fazendo o que eu tô fazendo aqui porque realmente tô ajudando alguém e acho que isso é o que às vezes a gente fica buscando muito na vida e não sabe nem falei cara às vezes é isso aqui que realmente eu tenho que botar mais energia porque a gente fala muito mal de mídia social de rede social mas o lado bom também também existe também tem acho que se eu tô seguindo e o tanto de gente tá mandando mensagem assim isso falo por mim falo pelo meu sócio eu tenho um sócio na garagem que é o André Onken agora ele tá um pouco mais na frente dos vídeos mas depois de 4, 5 anos aí tudo isso só acontece por conta dele ali por trás de toda a roteirização a gente chama ele de diretor então a gente tem esse lado muito forte na garagem a gente documenta tudo a gente responde todo mundo a gente tem uma pessoa pra responder todo mundo porque a gente sabe que é uma coisa séria cara se a gente puder ajudar da melhor forma possível a gente a gente vai tá aí pra isso e quando você migrou pro triatlon você já falou que teve um pouquinho de preconceito dos triatletas né sim mas teve um preconceito invertido tipo as pessoas do crossfit se sentiram abandonadas ou tipo pô agora o cara vai ficar essa coisinha de por lycra e vai ficar pedalando com roupinha apertada não assim eu não foi muito bom essa mudança assim que eu fiz porque quando a gente tá vivendo alguma coisa seja ela enfim a gente vive cada um vive no seu mundo ali né vamos dizer assim e eu vivia o mundo do crossfit naquela época até porque eu comecei a ir bem comecei a ganhar umas coisas então tava pra mim eu só enxergava o esporte naquela época era aquilo a hora que eu decidi mudar eu também não tive mais tanto contato óbvio tinha meus amigos tem meus amigos até hoje mas meus amigos não me julgaram não falaram nada mas eu também não tava muito mais ali naquele meio então eu não escutei mais esse meio aí eu tava mais nesse meio daqui só que como a hora que eu olhei de fora aquilo ali eu falei nossa cara tava vivendo aquilo achando que só existia aquilo e eu nem sabia o que era o homem agora tô no aeroman a galera também então sabe tipo assim não adianta também me enfiar aqui e achar que é só isso então teve muito galera falando óbvio sempre vai ter mas mas foi bom que eu já dei esse passo já falando opa eu tava achando que era só existia aquilo agora também não vou ficar aqui achando que só existe isso calma então foi bom pra eu ter essa perspectiva de fora porque agora eu vejo meio que os dois um pouco mais de fora do que eu tava antes de cabeça só ali sabe então não ligo tanto assim mais eu tô mais até hoje querendo eu ir melhor no meu resultado do que ficar muito mais preocupado com com o que o outro tá falando legal cara você falou diversas vezes que você já sabia o que era Iron Man né e que você tinha essa vontade antiga mas da onde você se recorda cara você viu na televisão você foi impactado eu acho que mais pelo pouco que eu escutei falar de eu saber que era difícil e de eu saber que era um puta desafio a história do desafio é desse meu amigo que tinha feito eu a gente se falava às vezes era um amigo próximo assim ele já tinha me contado o quanto que era difícil e aí naquela época que ele me contava falava nossa um dia eu quero fazer também mas já sabia que era uma coisa que eu podia fazer um pouco mais velho enquanto eu tivesse na competição você tava na onda do crossfit aí eu aí me veio esse estalo assim na pandemia porque eu me vi sem aquele objetivo de uma prova e eu sempre fui de prova em prova pra treinar pra aquela ainda mais que a gente tinha que estudar a característica daquele campeonato pra ver o que eu ia ter que treinar mais e aí do nada acabou isso e eu tenho uma experiência com esporte na minha vida que quando eu comecei o crossfit eu entrei nesse lado comercial da Prudential a gente fala que tem uma franquia e tal e cara a Prudential é uma escola também modelo americano existia na época já 145 anos então se você seguir então e ao mesmo tempo eu via todo mundo que começava comigo ali ou que entrava um pouco depois o cara engordava uma média de sei lá 10 a 12 quilos o cara ia parar no hospital por em cima do pânico e aí eu sim eu via a galera largando a vida pra tentar se enfiar de cabeça naquilo e mudar de vida enfim e pra mim o que sempre funcionou foi o quanto melhor eu tava no esporte melhor eu tava na Prudential e assim eu fui crescendo junto então eu sabia que eu tinha que equilibrar as coisas e não só me enfiar de cabeça e os poucos momentos que eu falei nossa agora vou dar uma focada aqui porque tá acabando o ano não foi melhor pelo contrário então eu sabia que eu tinha que equilibrar essas duas partes porque uma ia puxar a outra então isso foi cara foi uma coisa que pra mim então eu falei cara se se o nessa virada de chave né na pandemia eu tava precisando disso porque eu já tava sem aquele outro lado que eu conseguia botar muita energia no esporte eu falei cara será que se eu parar isso aqui a máquina toda para de rodar tipo toda a parte comercial Prudential não sei o que minha vida e família eu falei putz eu vou botar minha energia no esporte de novo aqui não 100% óbvio mas eu sabia que eu precisava desse objetivo para puxar tudo sabe você você acha que quando você soube da história do Ironman provavelmente você entendeu mais ou menos que as distâncias eram malucas né principalmente essa história de correr uma maratona depois de pedalar 180 quilômetros você vai daqui para Maresias e depois corre 42 você acha que na tua cabeça naquela época e você é um cara super bom no crossfit você é por acaso passou pela cabeça assim bom não deve ser tão difícil se for tão difícil eu dou conta porque eu sou um cara ferradão no crossfit cara não eu sabia o meu lance com esporte mas não sabia o que ia acontecer de verdade assim eu estava você não se achava tipo capaz de fazer um Ironman no sentido assim pelo meu condicionamento hoje não que você seria capaz de fazer que você foi treinando mas você entendeu o que eu quero dizer será tipo assim meu eu faço crossfit porque porque eu estou perguntando isso quando a gente faz um esporte de endurance como o triatron ou você corre uma maratona ou você corre uma ultramaratona você fica um pouco com essa sensação de que cara pô eu vou jogar vôlei tudo bem eu não vou ter habilidade mas eu tenho resistência pô eu consigo fazer isso consigo fazer aquilo só que o crossfit eu acho o que eu acho legal do crossfit é isso é um treino que parece que te prepara para muitas coisas mas não para um Ironman cara nem para um meio nem para um meio o cara que faz crossfit faz crossfit faz crossfit e for fazer um meio ele vai ter que treinar porque senão ele vai sofrer muito e a chance dele fazer um meio e pegar um trauma e não querer nunca mais fazer um treato na vida é grande na minha opinião porque o que acontece é que a maior corrida que tem ali no crossfit é de 5 a 7 km e olha lá e aí você sabe melhor do que ninguém se você vai correr e você não está treinado eu passei por uma experiência esse final de semana agora em São Paulo que cara eu não estava correndo mais de 10 km há 4 meses porque eu tive uma afilatura por estresse e eu falei cara não é uma coisa que vale a pena porque eu não tinha até então eu não tinha feito uma beleza tira ali Cozumel que era uma coisa nova primeira vez correr a maratona sofri muito mas depois de Cozumel eu não tinha feito nenhuma prova que eu não tinha treinado corrida e aí eu sofri agora que assim e não era e eu até parei 3 vezes para falar putz será que esse esse sofrimento que está vindo quando a lesão aí eu puta não é a lesão vou ter que continuar eu não vou até o final eu não vou até o final mas eu não acho que o o crossfit ele te prepara e mais ainda ele você não consegue manter ele numa preparação muita gente me perguntou isso me pergunta até hoje André tá mas eu consigo continuar treinando meu crossfit e fazer cara eu acho melhor você decidir porque porque um vai assim no crossfit você tem que quebrar paralela que eu digo você tem que baixar mais de 90 graus nos agachamentos você tem que tem vários movimentos que você tem que você tem que fazer coisas que pro triatlon vai te prejudicar e se você tiver fazendo um volume legal que vai te fazer bem numa prova você não vai conseguir fazer ali então e a chance de lesão é grande porque é um puxa de um lado vai puxar do outro não acho que que encaixa se você tem uma cabeça de um meio iron dá pra você ter uma vida né você só vai fazer meio iron então você consegue ali fazer seu treino hoje tá na moda falar de treino híbrido né você consegue fazer seus treinos ali fazer um meio iron ok mas se você quiser dar uma evoluída e ir pro full aí acho que tem que esquecer mesmo legal é legal ter essa perspectiva aí o que eu queria te perguntar que eu disse no começo aqui antes da gente ligar o gravador você conhece alguém que fez esse caminho ao contrário tipo o cara que chegou na tua época do crossfit e falou não eu sou iron man cara agora eu vou fazer crossfit não lembro pra ver o que que dá o cara tem que começar do zero né é não lembro cara até porque é é nossa é o oposto né mas eu não o cara vai ter que ganhar uma musculatura uma força tem muita gente que era boa na corrida tinha gente que era boa na corrida mas aí você já vê que o cara que era muito bom na corrida ia ter muita dificuldade já no peso que é uma coisa que é importante também aí tem sempre tem os odds né e aí sempre entra o cara que é bom na corrida aí ele vai faz não sei o que de repente na corrida ele passa todo mundo aí volta no que ele volta ele afunda mas isso tinha muito mas o cara do triatlon eu não lembro o cara de ter cruzado assim com ninguém e você já conheceu algum ex-atleta de crossfit que foi pro triatlon ou foi pro triatlon depois que você foi muitos ah é assim da galera profissional depois eu até te mando tem um cara que anunciou faz umas duas semanas que vai fazer Flórida que ele é top 5 top 10 do mundo você viu o tamanho dele eu falo nossa coitado desse cara tem um cara que brasileiro que competia comigo na época ele era novo aí ele explodiu tá morando nos Estados Unidos bem amigo meu Guilherme Malheiros aham anunciou que vai fazer uma maratona agora maratona do Havaí talvez final do ano pode ser é tem no Lulú é ele vai fazer no Lulú ele tá morando lá nos Estados Unidos vai fazer a maratona mas também vai sofrer muito porque eles a galera tá muito forte eles tão muito grandes e pesados assim então e eu não sei se eles querem perder peso mesmo porque eles vão voltar o negócio deles é fazer esse bloco mas eles vão voltar a competir no crossfit então mas tirando eles assim não tem muita gente mas não que eu conheça tem muita gente que me manda mensagem muita gente que eu vejo que eu acompanho ali de conversar no dia a dia mas gente que que eu vejo que tava tem uns amigos que competiram o o TCB comigo que já fizeram alguns Iron já inclusive cruzei por aí cara o né e você já já percebeu isso mas essa história do Iron Man né e principalmente o do Havaí que é o ícone o primeiro cara é uma coisa que mexe com as pessoas tem isso o teu amigo que faz um só e tira o cara que faz cinco e depois se divorcia aí né e cara é legal porque atrai as pessoas primeiro pra um estilo de vida que pode ser nocivo mas via de regra é legal né se você consegue um pouquinho equilibrar mas cara é aquilo que você falou também num outro podcast que a gente já sabe né cara tem muitos CEO eu já recebi vários aqui que fizeram essa questão e que depois incorporaram o esporte na vida deles né pô vamos fazer um não precisa ser necessariamente um Iron Man mas pode ser um 70.3 pode ser um triatlon pode ser uma maratona uma prova de bike mas é curioso como o Iron Man e eu que tô né meu primeiro Iron Man do Havaí foi em 94 nossa cara é como o negócio cresceu pra gente que tá aqui há tanto tempo e como atraiu mesmo a atenção das pessoas e aí depois aqui no Brasil que é a história mais recente embora já tenha vinte e poucos anos como o Galvão fez o negócio pegar de uma maneira né você já percebeu que a entrega das provas que ele faz é fantástica muito legal as provas do Brasil não ficam atrás de nenhuma de nenhuma eles são inclusive eleitos é pelo contrato enfim nas escolhas aí anuais do próprio Iron Man como uma das melhores provas todos os anos cara no podcast da Z2 o Vitor acabou tocando no assunto da acusação de dopagem você se incomoda de falar um pouco disso e eu não quero não quero falar da dopagem da acusação enfim mas pra quem não sabe você tava com uma lesão foi num médico fez uma infiltração tomou algumas coisas que você negligenciou o médico negligenciou e pelo que eu entendi fiz uma pesquisa aqui também o CrossFit é bem rigoroso nessa história do doping só que é um doping próprio né um controle de dopagem próprio é próprio e mais uma vez assim eles são uma marca muito fechada meio que fazem as próprias regras fazem as próprias regras e não tem muito não tem muita discussão eu acho que mudou não sei quando não sei se a UADA entrou porque entrou eu não sei eu também não fui a fundo mas eu li alguma coisa da UADA não sei em qual campeonato enfim mas enfim eu não quero falar dessa acusação do que aconteceu em si do fato em si mas cara isso também com certeza mexeu com você né cara e foi logo depois aí você competiu foi acusado e aí foi suspenso e aí veio a pandemia eu voltei a competir os brasileiros competi a gente mais um ou dois brasileiros depois mas realmente foi um período ah todo mundo passa difícil né cara na vida em algum momento difícil e que você se pergunta o que que tudo isso está acontecendo e você só tenta acreditar que pode ser por algum motivo maior e realmente eu não digo que eu não teria feito o enomem porque eu já sempre como eu falei eu sempre tive a vontade de fazer o enomem mas com certeza eu não não seria o André que sou hoje se isso não tivesse acontecido então acho que hoje eu vejo um motivo maior sabe de tudo isso ter acontecido e do tanto que tanto é difícil a gente falar mas o tanto de coisa boa que trouxe na minha vida depois por conta disso sabe então acho que fica aí com certeza uma lição uma coisa muito forte que eu passei e trouxe com certeza me trouxe até aqui onde eu estou hoje definitivamente você eu vi que você foi num sei lá num evento do Joe Dispenza você subiu no palco lá com a Raiza e tal a Ice Lab que eu entendo que você tem com a Raiza que faz essas imersões aí tem história da meditação tem história do gelo o Inhof você foi agora pra Noruega nesse ano foi pra Polônia pra Polônia correr lá que eu vou fazer trekking sei lá como é que chama meu puta frio só disso de bermuda e tal você é um cara bem atento a isso e você está buscando esse desenvolvimento pessoal também pra não ficar só no lado do músculo só no lado de gastar energia fisicamente isso também foi muito influenciado pela Raiza foi você quem começou foi a Raiza e isso te ajudou já nessa situação da acusação e você tipo foi depois isso veio mais recente foi é porque no teu Instagram eu acabei me perdendo quando é que começou essa história foi assim o Inhof é um cara do gelo eu conheço ele a respiração dele há uns 10 anos tá e isso muito por conta da Raiza ela já era ligada com meditação e isso ela sempre quis que eu era um lance dela é e ela queria me puxar de alguma maneira e eu sempre sabe aquele lance de putz meditação o que é meditação como como é a gente tem um preconceito principalmente no Brasil sobre esse assunto e nunca me pegou muito e aí quando ela me apresentou esse cara ele é um cara não sei se você conhece ele mas ele é um cara bem doidão conheço bem doido bem doido aí eu eu assisti uma série chama Guplab não sei se você já viu tinha no Netflix acho que deve ter ainda lá e um dos episódios é com ele são várias aquela guine que é a mulher do homem de ferro ela que apresenta então é um lugar é um negócio super legal bem feito e tal e um dos episódios é com ele e aí pô o negócio me pegou eu falei cara vou começar a fazer essa respiração aí comprei um freezer coloquei na minha garagem isso lá atrás assim no começo do crossfit e aí fui fazendo fui fazendo fazendo aí passou toda a história eu sempre continuei fazendo um lance de respiração não como meditação mas eu fazia muito para me concentrar baixar um pouco a bola entrar no gelo que eu sabia que ia me ajudar a recuperação muscular mas eu não me ligava tanto nos benefícios do gelo de um outro lado mais mental e não me ligava só na respiração a Raíssa também entrava na Raíssa entrava pouco mas ela fazia mais ela ia mais para esse lance de meditação para as coisas dela assim mais focada no que ela estava fazendo e aí beleza aí foi seguindo foi seguindo foi seguindo e aí eu depois já estava eu já estava no triato acho que eu já estava no triato estava fazendo minha respiração porque é uma respiração do Inhofe ativa que você faz uma hiperventilação hiperventilação o Rickson Grace você já fazia isso há 1500 anos o documentário dele no Japão tem isso e aí assim a gente conta até a história bastante nas imersões que a gente faz eu fazendo a respiração na garagem a Raíssa lendo um livro do George Spencer pela primeira vez sentada no sofá ali da sala e ela escutando 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 eu respirar e eu já fazia um tempo o Inhofe e aí eu assisti fiz um curso dele em que ele falava assim cara se você quiser potencializar sua respiração se você já faz um tempo quando você estiver respirando e estiver meio tonto em vez de você soltar o ar e fazer uma apneia que é o que ele manda fazer você puxa o ar enche o pulmão e faz uma pressão muito forte na cabeça como se você estivesse fazendo muita força para ir no banheiro e aí eu comecei a fazer isso e você começa a entrar no outro estado você começa a escutar as coisas diferentes você começa enfim e algumas coisas começavam a acontecer e eu não sabia muito bem o que estava acontecendo porque ele mandava fazer e tal mas ele não explicava nada e aí a raiz além do livro de um neurocientista que é o George Spencer que explica exatamente o que acontece quando você faz uma hiperventilação uma pressão o que acontece na sua coluna com o líquor que sobe na sua cabeça e vai até a glândula pineal e faz uma pressão na glândula pineal e não sei o que e muda a sua onda cerebral que vai passa de delta você chega em uma onda que chama gama e aí ele vai explicando e a raiz estava exatamente nessa página e ela escutou um barulho muito estranho na garagem fazendo a respiração ela foi ver o que estava acontecendo ela falou peraí faz de novo aí eu fiz de novo e aí ela viu que ela falou meu não pode ser com tanta coincidência ela estava lendo ela estava lendo o livro do cara enfim aí eu comecei a me interessar mais aí eu falei puta a gente precisa atrás desse cara vamos ver o que está acontecendo até porque eu não sei se isso aqui eu posso ficar fazendo todo dia praticamente todos os dias e aí a gente foi na primeira imersão com ele a gente já foi em cinco no último eu fui até como voluntário e aí eu cheguei lá na minha primeira eu fui falar com o staff falei cara eu estou fazendo isso faço essa respiração faço assim assim assado não sei o que e chego no final porque na hora que eu faço essa pressão você meio que dá uma desligada assim porque você muda a sua onda cerebral isso tem toda uma explicação dele e você volta com uma sensação muito louca um negócio muito louco e aí o staff falou pra mim ah tá não normal você só tem que tentar ficar um pouco mais consciente antes de dar essa desligada aí como se fosse a coisa mais normal do mundo e eu como se estivesse falando a coisa mais mas enfim aí a gente foi pra vários eventos e aí eu o que acontece o evento dele são sete dias você passa sete dias entre sessões de meditação e palestra de neurociência das seis da manhã às oito da noite todos os dias e aí cara duas mil pessoas juntas fazendo esse processo é um processo forte que você sai de lá com um choque de realidade diferente por isso que eu gosto de voltar a cada seis meses e tal porque o dia a dia ele vai te afastando desse estado que a gente consegue atingir se você estiver num grupo e fazer e aí eu comecei a postar de vez em quando né uma meditação aqui e uma outra ali porque ele é um cara que ele tem muitas meditações guiadas também o Joe Dispenza e depois que você volta do evento dele você fala cara eu me sinto tão bem ali fazendo isso que com certeza eu vou tirar de cinco a dez minutos do meu dia pra fazer pra mim não pra e aí às vezes eu postava e a galera falava pô mas o que você tá fazendo mas é meditação como meditar o que eu faço e eu me peguei com essa dúvida que eu tinha também há um tempo atrás falei cara beleza eu também não sabia o que era isso mas como é que eu vou explicar num post como é que eu vou explicar num vídeo eu falei ah a gente tá aqui com as banheiras prontas a gente conhece o lance do Inhofe a gente já tinha ido pra Polônia ela foi também a gente foi várias vezes pro Joe Dispenza em vez da gente tentar explicar num vídeo vamos abrir uma experiência aqui em casa vamos não sei o que vai dar vamos montar um pouquinho do que foi tudo que a gente viveu lá com eles e tentar passar pra galera porque faz muito bem pra gente e aí isso faz o que um ano e meio já e cara tá sendo muito legal também um processo muito legal que mais uma vez surgiu porque funciona pra gente e a gente decidiu fazer não como um planejamento de vamos criar um evento mas o evento aconteceu e tá sendo muito legal de ver o feedback da gente pô às vezes tá ali na garagem viu um monte de marmanjo que veio achando que vai entrar no gelo sai todo mundo chorando com um monte de coisa que tinha pra pra falar que nem sabia e sabe assim é uma coisa muito legal que tá sendo muito legal da gente fazer e e só tá crescendo assim então uma coisa que a gente mais uma vez mais uma coisa na minha vida que foi acontecendo e quanto mais eu acho que eu tenho que colocar energia ali porque tá sendo legal pra mim porque tá sendo legal pra um monte de gente que eu tô colocando então acho que eu tô seguindo muito esse esse sentimento tô deixando muito essas coisas acontecendo na minha vida eu falo que eu tô cada vez mais aberto pras coincidências acontecendo porque eu acho que é é muito mais sobre isso assim quanto mais eu e por isso mais uma vez por isso que eu quero fazer esses eventos pra proporcionar isso pras pessoas porque quando eu vou eu volto eu volto sabendo que eu tenho que voltar lá de novo depois então resumindo assim é um pouco toda essa história tem ficado cada vez maior assim tomado mais tempo na minha vida mas é porque realmente tá valendo a pena tô curtindo fazer legal e isso com certeza também reduz um pouco esse teu nível de energia sim cara box, crossfit agora horas e horas e horas treinando você dá uma dá uma acalmada né cara é uma coisa que eu precisava mas eu é mais uma vez a gente não sabe como a gente não sabe como começar o que fazer e é um caminho que funcionou pra mim eu tô tentando passar o máximo pra galera que você vê que é legal de escutar um feedback depois de uns seis meses que o cara foi lá e continuou fazendo e ajudou ele a ficar mais um cara enfim mais calmo talvez enfim tomar as decisões melhores e a Raíssa toda hora fala tá vendo André que eu falei que você tinha que fazer isso pra não sei o que ela tem que puxar a orelha ela tá comigo mas depois ela tem que normal legal cara é você é se você você disse que tem como um ídolo Led Hamilton você postou um vídeo no teu Instagram você mergulhando lá na piscina do clube nada faz um exercício até a piscina de cinco metros de profundidade carrega alguma coisa era isso era um peso que você faz um exercício é lá eu tava com aquele lastro de mergulho ah lastro de mergulho isso pequenininho no clube que também foi a época da minha lesão que eu só podia nadar eu ia pro clube aprendi a gostar de ficar ali horas porque o que eu ia poder fazer no dia ali na água e aí eu ele sempre foi um cara que eu pô sempre admirei desde mole desde a época que eu fazia boxe já pegava onda e andava de skate eu já era um cara que eu era muito ligado assim de ver as coisas dele e olha que coincidência hoje coincidência ou não ele faz eventos com a mulher dele de respiração banho no gelo só que ele tem esse lance de apneia porque ele é o cara da água exato começou com o Tawin ele que é o cara não ele é muito sinistro o Aquaman e ele tem esse lance de respiração assim não é um cara que eu me inspirei pra fazer o evento tanto que eu descobri o evento dele depois que a gente tava fazendo ele tem acho que chama XPT uma coisa assim que ele faz com a mulher dele que a mulher dele é super assim é mas enfim é um cara que eu sempre acompanho e gosto de ver porque é um cara bem raiz assim e mora no Havaí né o Havaí é sinistro tudo que ele faz lá eu gosto dele pra caramba cara eu acho esse cara com uma história fantástica cara tem uma linha de suplementos ele tem o cara na água é o meio dele né meu não sei o que superfood é Lerd Superfood Lerd Superfood aliás eu até preciso na minha próxima viagem quando eu for para os Estados Unidos eu preciso para provar cara para provar cara se você pudesse se você pudesse passar um dia sendo uma outra pessoa tá quem que você escolheria e que dia que seria esse o Matt Fraser ou o Ian Frodeno ah hoje em dia o Frodeno com certeza e aonde ganhando uma prova de Ironman ah é né com certeza no Havaí imagina fazer uma prova ganhando o Havaí o Fraser não teria talvez seria até outras pessoas hoje sim talvez na época na vida do Joe Dispenza cara não na pele dele porque não deve ser nossa deve ser difícil demais sustentar tudo que ele passa ali mas o que eu queria talvez pensar no Joe Dispenza é entender a cabeça dele porque é um cara que nossa ele entende muito e ele consegue passar um assunto que é complexo de uma maneira simples talvez entrar ali entender o pensamento dele é voltando aqui ao triatlon eu não vou ficar falando muito do triatlon porque eu quero que as pessoas assistam o seu canal seus diários e tal né todas as suas opiniões e impressões do triatlon ou a maioria eu acho que você tá dando lá e tá dando passando de uma maneira muito legal mas o que você achou do que você conheceu no triatlon ou o que você achava que o triatlon tinha era e como é que você enxerga hoje como é que a sua percepção do triatlon mudou se ela mudou você é um cara que não sabia nada você chegou lá e foi vendo as coisas e provavelmente você foi imaginando então é assim assim como é que não do esporte necessariamente em si que você falou né não sei em qual podcast que você falou meu pra fazer um aeroman eu não quero pra fazer uma aula porque na véspera o cara tem que fazer isso isso cara isso aí vai se tornar rotina se não se tornou ainda pra você não lembro de quando que é esse podcast deve ter sido em 2022 mas aliás muitos podcasts você gravou acho que em 2022 engraçado né mas assim como é que mudou a tua percepção e o que que mudou se ela mudou cara esse lance da preparação eu pensei nisso nessa prova de São Paulo porque eu tava tão tranquilo assim eu arrumei como se eu estivesse indo pra Estrada Velha fazer as coisas não e nada como uma prova em São Paulo né cara você não tá viajando tá na tua casa você não tem como esquecer nada tá tudo na tua casa né exato mas isso mudou com certeza isso é uma coisa que eu não sabia não imaginava que a gente ia ficar com tudo isso na cabeça do jeito que fica mas você acostuma né exato cara mas eu acho que mais a sua percepção assim porque hoje por exemplo eu dei pra Raíssa de dia das mães uma maratona e aí você vê que ela depende de quem ela sai pra almoçar às vezes ou quem ela tá um dia ela volta desesperada meu Deus eu vou fazer uma maratona você é louco não sei o que eu sou louco aí ela passa com alguém que já fez então acho que a sua perspectiva muda de acordo com ainda mais na situação que ela tá e na minha situação lá atrás acho que de acordo com quem você tá assim você fica meio apavorado de que você vai fazer uma prova ou você fica um pouco mais tranquilo porque o cara já fez 15 aeromans e aí depois que você vai passando pela experiência você pelo menos isso que acontece comigo você fica tenso porque tá chegando você sabe que a conta uma hora vai chegar que você vai sofrer num full tô falando do aeroman mas você sabe lidar com aquilo já então acho que pra mim o principal ponto é que você beleza vai ser duro mas tô muito mais firme hoje em dia sabe tipo não é se eu sair com um cara que tá apavorado porque ele vai fazer o aeroman não é isso que vai me pegar e antes talvez me pegava e o que tá pegando muito pra raiz hoje em dia então acho que no começo você acaba se influenciando muito pela opinião do que um outro cara tem em relação ao sentimento que ele vai passar ali sabe ou do ciclo ou do que for se você fizer o seu ciclo bonitinho eu sei que se eu conseguir cumprir meu ciclo ali eu vou encarar de uma forma legal a prova depois e antes eu tinha um pavor um pouco maior assim de de ir com um pouco do que a galera que eu tava assim sabe você não foi pra Cona ainda né não participar assistir você foi pra Nisse também não fui assistir quando eu fui eu fui provar aí três vezes eu fui uma por uma premiação da Prudential na época que teve um evento lá e duas pra gente visitar essa tia da raiz porque quando você vai pra Cona e é o seu objetivo pra 2026 né porque 2025 não vai ser em Cona vai ser em Nisse que aliás eu já fiz um mundial de longa distância lá é fantástico mas eu também continuo achando que lá é o não é o mundial é uma prova igual uma outra igual que era importantíssima mas enfim quando você chega na ilha cara a última vez que eu tive lá foi em 96 faz muito tempo mas já era assim cara você olha e eu ouço relatos de outros triatletas até hoje que é assim cara você chega lá cara você acha que você é o cara que tá menos em forma né porque lá tá nata da nata da nata tá todo mundo na sua melhor forma física ou pelo menos aparentando a sua melhor forma física e é muito fácil você se deixar influenciar tipo olha aquela tiazinha ela me passou aqui na barra e que sabe coisa desse tipo mas enfim você disse cara já algumas vezes isso me chamou atenção mas eu acho legal porque de novo você tá sendo um cara autêntico isso que é legal né você falou cara eu não sou apaixonado pelo triatlon né você não é um cara que cara tive aqui semana retrasada a Rosinha lá do de Recife é uma super amadora super boa e ela cara é a vida dela ela largou o trabalho dela meu de advogada meu trabalhando escritóriozão terninho e tal falou meu eu quero ser professora de triatlon foi fazer educação física pra se tornar cara é a vida e eu recebo muita gente aqui que é a vida e é legal porque você não tá nessa onda né que a gente vê muito no instagram e tal das pessoas que são triatletas o amador ser um cara que meu faz tudo pelo triatlon se divorcia perde emprego perde dinheiro e vive em função daquilo né e é o que eu ouvi outro dia que assim cara todo o excesso ele esconde uma falta de alguma outra coisa você se debruça muito sobre o trabalho alguma coisa está errada em casa ou né se você se debruça muito no esporte tem alguma coisa que está faltando nos outros aspectos e por aí vai né mas você já disse isso algumas vezes cara eu não sou um cara apaixonado pelo triatlon você gosta do desafio né e você escolheu uma coisa legal pra se desafiar e você não tá só contente em fazer cinco provas de Ironman como você já fez você quer melhorar e você quer ir pra Cona pra sentir a vibe que é Cona e vale a pena mesmo eu acho que todo triatleta que conseguir tem que passar por essa experiência pra dizer bom legal né e a Rosinha inclusive disse que não precisa voltar lá já foi uma vez ela quer esperar mudar de categoria e tal pra ter outros desafios mas enfim é dito isso e você falando que era a bolha do crossfit que você achava que o mundo era crossfit agora você vê que cara o crossfit não é o mundo tem muita gente que vive depende adora e é apaixonado e você vê que agora tem essa bolha do triatlon que você não entrou sim né como é que você vislumbra assim o André daqui a sei lá daqui a 15 anos se não tiver 60 anos cara onde é que você vai tá assim o que você vislumbra cara uma coisa eu tenho certeza assim 73 eu até digo full eu vou eu vou continuar fazendo projetos e vou fazer o full vou fazer eu tô nessa minha evolução que eu sei que eu quero evoluir quero melhorar meu tempo porque eu consigo porque eu sei que isso é nitidamente possível e a sua busca pessoal né cara e eu tô curtindo principalmente tudo isso mais uma vez assim como você falou eu não tenho essa paixão talvez eu não tivesse no triatlon se a marca Ironman não existisse porque eles criaram um desafio muito legal eles criaram todo esse conceito também não sei se né existiria talvez uma outra que fosse forte aí talvez tivesse me pegado nessa também mas é eu com certeza vou ser um cara que vou fazer esses projetos de fazer provas até porque tem né tem tem outras coisas que eu também quero fazer não é uma coisa que me pega ainda mas eu quero correr eu falei pra você da maratona que é uma coisa que eu sei que talvez esteja mais próximo que eu quero fazer um bloco de maratona talvez fazer algumas espalhadas pelo mundo também porque isso é uma coisa que eu mais gosto do Ironman é de você poder viajar e pô a bike te leva nos lugares que cara eu jamais teria conhecido em Portugal na África em lugares que eu fui se eu não estivesse pedalando se eu não estivesse ali pra fazer o que eu fiz então com certeza eu vou fazer ainda uns campings de ciclismo mas prova de ciclismo não tenho vontade vou fazer maratona talvez uma outra algum dia e projetos de fazer algumas provas e treinar pra fazer um ciclo bem feito pra aquela prova então acho que isso é o que eu vou levar eu tô numa busca em que eu vou continuar nessa firme ainda mais um tempo mas assim também mudar de esporte radical igual eu mudei da água pro vinho não acho que não mas eu não vou parar de jeito nenhum não é uma coisa que eu vejo tipo ah vou fazer isso sabe quando o cara que gosta do meu amigo tinha feito e foi legal conseguir puxar ele ele também já nitidamente não vai parar mais que legal tem que encontrar um equilíbrio né cara tem que encontrar um equilíbrio e mais uma vez assim uma coisa que o esporte trouxe pra mim que pra mim é nítido que pra mim eu consegui enxergar isso também por eu estar nesse lance do mercado financeiro foi cara não adianta eu enfiar minha cabeça no trabalho achando que o meu resultado vai melhorar no trabalho eu sei que se eu conseguir equilibrar o trabalho e os dois um puxar o outro eu vou estar melhor nos dois então óbvio que a gente tem fases em que tá chegando uma prova longa que você tem que focar um pouco mais no treino e tem fases no trabalho que às vezes uma demanda vai te demandar mais tempo mas se for pensar em resultado também tem o lance pô do profissional cara eu também não quero não é que eu não quero não tô disposto não é uma coisa que me pega tanto ao ponto eu passei com um grande amigo meu André Lopes que mora em Boulder e pô gosto muito dele pela umidade que ele é sabe de eu chegar em Boulder a primeira vez sei lá quantos anos atrás que eu tava quatro anos atrás eu tava no começo o cara fala beleza onde você tá eu vou passar aí a gente vai fazer um pedal junto te mostro tal lugar que acho que pra você e assim a gente foi criando uma amizade eu fui vivendo o que é realmente a vida de um profissional porque quando eu vou pra lá eu conhecia ele meu cunhado até treinava mas ele muito pouco assim então eu consegui viver um pouco porque ele abriu essas portas pra mim e falei cara de onde que vem eu fiquei pensando de onde vem a motivação de um cara que é profissional pra pagar esse preço eu não tenho essa motivação então eu não vou pra esse pra esse nível de detalhe também e tipo vou até contar um assim um último que a gente tava ele foi pra Frankfurt a gente fez o camp lá de Boulder ele foi pra Frankfurt fazer o Ironman enquanto a gente voltou pro Brasil foi bem no finalzinho e eu peguei o Tyler que era o treinador dele agora Tyler Butterfield tem duas Olimpíadas o cara é sensacional eu lembro eu lembro cara quando você estiver no avião conversa deles assim tava no pedal a gente tava subindo a montanha bem no começo do treino ele falou assim cara quando você estiver no avião escolhe um filme lá ele é vou escolher beleza ele falou mas é sério escolhe um filme que você já assistiu que não te empolgue muito e que não te deixe muito triste uma coisa que você já viu já tá acostumado ali que não vai te tomar muita atenção pra não te tomar muita energia assiste o filme uma meia hora depois que você entrar no avião depois você tenta dormir sabe um negócio assim que tipo cara não assiste um filme novo assiste um filme que você já viu uma coisa que não vai te tomar energia eu falei nossa cara você tem que estar motivado pra fazer tudo isso acontecer e motivação que eu digo uma coisa que vem lá de dentro você acordar todos os dias não é uma coisa que me pega esse ponto de eu querer ler sabe assim é admirável mesmo você tem que de onde que sai essa essa motivação num cara que tem que tem que gostar muito assim mesmo pra pagar o preço de um profissional sabe eu arrisco dizer que ainda não se sabe como que tem pessoas como você que são super motivados pra fazer o que você faz que já foi um absurdo e continua agora né pro Ironman ou como um atleta profissional agora né nas Olimpíadas que a gente assiste e aí o cara chora e conta a história dele tudo que ele já passou cara já recebi uma menina aqui dos 3 mil com obstáculos que teve inclusive nas Olimpíadas a prova dela é 3 mil com obstáculos ela não tem pista na cidade dela eu falei meu mas você escolheu é igual você querer ser surfista profissional morando em São Paulo e não tem carro pra descer pra praia meu cara então assim você vê que tem gente que tem isso e tem gente que é difícil de conseguir né e aí eu vi você falando que muita gente te escreve tipo meu e aí como é que eu faço pra ser o André e realmente não dá pra você fazer isso num post de Instagram ou numa troca de mensagens do YouTube e se alguém já tivesse descoberto uma fórmula secreta o cara já estaria milionário todo mundo estaria fazendo esporte pra caramba estaria todo mundo magro disciplinado na alimentação no sono e a gente sabe que não é assim né mas você tá tentando inspirar as pessoas como você foi inspirado né tentando não você inspira mas esse é o seu objetivo né com o seu canal não com a sua vida por acaso a sua vida tá sendo relatada não inteira no canal e o Juruna né que fez essa participação especialíssima que é um cara que te inspirou mas tudo que você viveu cara o que a gente pode aprender com o André assim o que você gostaria de deixar assim como uma mensagem de luz pras pessoas que estão te consumindo e você disse mesmo e eu vi alguns comentários nos teus vídeos do YouTube cara são super legais porque assim a pessoa mesmo dá a impressão que ela tá pondo a alma ali meu você me inspira como as pessoas que me escreveram falaram meu você tem que trazer o André você tem que trazer o André você sabe quem é o André traz o André traz o André então assim cara o que a gente pode aprender com o André cara uma coisa assim que eu igual eu falei aqui do André Lopes é difícil de você entender na cabeça de uma outra pessoa mas é um exercício que eu sempre faço pra mim é de onde tá vindo essa minha motivação o porquê o que que tá me fazendo acordar ou se eu tô acordando um pouco menos disposto porquê que eu tô menos disposto e aonde que eu vou buscar essa minha motivação às vezes é talvez até tirar um pouco a energia daqui e colocar em algum outro lugar e principalmente cara eu que tô tenho esse canal tenho tenho o canal do YouTube tenho o meu Instagram não necessariamente porque funciona pra mim tem que funcionar pra você não necessariamente porque eu tô acordando às vezes quatro e meia da manhã você tem que acordar quatro e meia da manhã e aí às vezes eu vejo o cara me seguindo me perguntando e não sei o que como se aquilo fosse uma regra então se eu puder deixar um recado é cara tenta identificar o máximo das coisas que funcionam pra você assim sempre o que funciona pra mim eu vou tentar passar não vou forçar nenhum nada mas eu gosto de passar pras pessoas também que elas tenham claro na cabeça delas que às vezes o que funcionar pra mim não é o que vai funcionar pra elas mas então pô cara eu não sou um cara que acordo bem disposto quatro horas da manhã você não precisa só encaixa seu treino à noite só não só não deixa de fazer ele sabe assim então e busca aonde tenta identificar onde tá essa sua essa sua motivação se é eu sei que eu funciono com o meu objetivo a médio a curto e a longo prazo então cara coloca seu objetivo se você não funciona muito a longo prazo coloca uma média um pouquinho mais distante porque mais uma vez eu vou sempre passar o que funciona pra mim o que funciona pra mim é acordar cedo beleza se não funciona pra você acho um outro jeito mas eu acho que o principal a gente tem que ter algum objetivo e não só a gente tem um monte de objetivo profissional a gente tem um monte de objetivo pô às vezes o cara quer casar quer ter filho o cara coloca um objetivo no esporte porque sem um movimento na minha opinião a gente não tem vida não tem nada do resto vai funcionar porque eu sei que essa é a regra pra mim e eu tenho certeza que se cada um tiver um objetivo no esporte vai ajudar no resto da vida completa assim então se eu puder deixar um recado acho que é acho que é isso cara e é daí que vem o seu fogo é isso? feed the fire? é cara eu acho que é por isso assim de você tentar sempre manter a chama acesa até no meu Instagram eu coloco lá water is life e feed the fire pra ter um certo equilíbrio mas com certeza acho que manter a chama acesa é daí assim que vem de você ter um objetivo e ir alimentando ele de pouquinho em pouquinho pra não deixar ele apagar isso aí cara isso aí precisa colocar ar dentro né cara precisa soprar o fogo pra ele continuar pra ele continuar ardendo e através do exercício a gente faz isso do esporte a gente faz isso André cara muito obrigado eu não posso terminar aqui essa nossa conversa sem te perguntar uma coisa que era pra ter perguntado no começo até antes da gente gravar mas cara você fazia quanto de supino nossa no auge assim supino deixa eu perguntar deixa eu fazer uma conta aqui é aquela aquela azul é de 20 quilos dois quatro seis oito 140 142 que eu já fiz um movimento né claro é assim é 142 mas mais uma vez cara eu nunca fui um cara mais forte no crossfit eu nunca fui o cara mais com mais habilidade no ginástico mas o equilíbrio de você se você é um cara que tem uma força ok se você tem um ginástico ok tem um cardio bom você na média das provas você vai bem então mas supino acho que um cento eram três panelas daquela de cada lado mais a barra que tem 20 quilos caramba é nunca cheguei nem perto disso acho que meu máximo foi cento e pouquinhos supino e terra são movimentos que eu gosto assim que eu ainda faço às vezes na garagem nem tá lá às vezes eu monto lá fazendo mas hoje hoje tá bem menos ah não eu nem ponho mais muito peso só ponho faço uns movimentinhos e barra e barra você gostava de fazer porque cara esse bar muscle up meu tudo bem que eu vi que tem técnica com a mão assim é o bar muscle up e a barra do crossfit é um movimento que chama butterfly que você só passa e encosta o peito e isso tudo é ginástico então eu pelo meu peso pelo peso e quando você é um cara um pouco mais alto você tem um pouco mais de dificuldade o cara que é um pouco mais baixo tem mais facilidade então eu eu sabia fazer eu tava dentro da galera que era boa mas eu não era aquele cara que era o melhor no ginástico mas eu gostava de fazer e não e barra barra mesmo aquela barra mesmo na beira da praia ah não eu nunca fui um cara de fazer muito mas a gente puta cara tinha a prova que tinha que fazer tipo você vai faz 40 na barra e vai fazer não sei o que eu conseguia fazer tudo direto sem largar a barra então é isso vai pegando a técnica né porque é muito técnico se você fazer o movimento certo você faz o movimento circular aí quando você faz essa parte que você sobe não é aquela barra na força exato e por falar na barra na força você sabe quem que é o David Goggins você sabe né que ele tem um recorde de mais barras em 24 horas 4 mil e poucas barras meu Deus sério e o mais incrível cara não é isso é que ele tentou uma vez e aí acho que depois de sei lá 2, 3 mil barras ele parou porque a barra começou a mexer e aí aquilo tava segundo ele atrapalhando aí ele parou esperou um tempo não sei quanto tempo treinou um pouco mais arrumou uma barra que era imóvel 100% e ele fez 4 mil e poucas barras em 24 horas e o recorde acho que era de um indiano sabe aqueles caras desse tamanho que faz barra praticamente e ele nunca foi muito magrelo não exato é um cara forte é um cara com tônus muscular é mas legal cara e meu se você tivesse a gente sai daqui esse endorfina deu um ibope gigantesco aí você vê que no teu no teu garage training você tem lá você tem lá 8 bilhões de seguidores assinantes lá do teu canal o que você diria pra eles cara um monte de gente que não te conhece chegou lá ouviu o endorfina e falou meu eu quero o Michel falou com esse cara eu quero seguir esse cara aí você vai ter que fazer um aí você vai ter uma reunião com o André o André já vai ter largado da Red Bull o Vini vai estar voltando porque agora você tem o cara com mais seguidores do mundo no Instagram 8 bilhões de seguidores que vídeo que você faria cara pras pessoas cara eu vou ser bem sincero olha a responsa hein eu não tenho muito pra onde fugir assim eu não sou um cara eu não sou um cara da de criar alguma coisa é vamos dizer assim montada pra fazer alguma coisa fora do que eu já faço é óbvio que a gente teria que o meu sócio Andrezão Wonkin ele é o diretor então com certeza eu sentaria com ele e montaria um começo um meio fim de uma historinha mas uma historinha dentro da minha realidade e tentar passar o que eu passo porque eu não tenho muito como fugir disso porque eu sei que vai ser entre aspas forçado de alguma maneira e isso vai passar pro público então se eu acho que eu teria que continuar sendo o que eu passando o que eu passo porque eu não eu não tenho muito pra onde fugir nesse meio tá certo tá certo cara bom é loja tem o site tem o ice lab pode falar novidade tem uma novidade que eu acho que quando que vai no ar isso aqui vai daqui a 10 dias tá acho que provavelmente vai ser bem quando a gente lançar ou vai estar pra lançar mas não tem problema pode falar a gente tá unindo a AFS do Felipe Santos na garagem vai virar garagem esportes uau a gente vai ter um braço de assessoria e tamo muito felizes assim tá sendo um desafio a gente tá querendo fazer um negócio muito legal pra essa galera toda que a gente tem que eles querem tá mais próximo nem eles sabem como nem a gente sabia muito como e as coisas foram muito acontecendo que sacada cara foi acontecendo tudo mais uma vez tudo muito por acaso o Felipe o Felipe veio conversar comigo que ele tava crescendo muito rápido e que ele tava chamando e tavam chamando ele pra unir a assessoria dele com outras assessorias e eu falei Felipão você tem uma vida de profissional acabou de descer pro amador se você quiser continuar performando cara assim você vai ter que dar uma segurada nos seus negócios e manter o que você acha que é possível mas se você quiser seguir esse caminho crescer eu acho que tem que se juntar assim falei pra ele eu apoiei ele nessa de unificar com outras assessorias exato tem rolado um movimento assim e cara e isso meio que ficou por isso mesmo aí depois o meu sócio foi foi por acaso foi na casa lá dele encontrou conheceu a mãe do Felipe a mãe do Felipe trabalha com vinho meu sócio gosta de tomar um vinho sei o que nessa conversa nesse dia a mãe do Felipe soltou falou cara porque vocês não ajudam o Felipe a crescer ele ama vocês a garagem não sei o que ele ama a garagem aí aí no dia seguinte eu não tava lá esse dia o Andresão meu sócio me ligou falou cara o que você acha eu falei oh mano não sei eu acho que é uma oportunidade legal da gente entregar pra galera que segue a gente um serviço legal eu gosto muito do Felipe e tal e aí desde essa conversa a gente foi amadurecendo isso vai fazer um meizinho sei lá e estamos pra lançar se a gente tá com uma estrutura que a gente tá montando a gente tem uns estagiários meu sócio pegou muito do que ele usa na Red Bull lá então a gente tem uns estagiários que vão ficar direto em contato com o público assim com a galera pra gente poder dar essa atenção que a gente sabe que às vezes a gente culpa o professor o coach que não viu o treino ou pulou passou não sei o que mas às vezes é muita gente então a gente quer ter esse contato mais próximo da galera através desses estagiários que vão cobrar o professor e ao mesmo tempo vão ajudar ele então a gente tá tentando montar um processo a gente se inspirou também um pouco no Fábio Gugel da Aliança de levantar processo e fazer o negócio acontecer que ele foi mestre né a gente sabe disso então essa é a novidade a gente tá porra cara que legal que legal bom e aí pra entrar em contato com vai ser Garage Sports é sempre no canal no Instagram do Garage a gente vai ter o Instagram da Garage Sports a gente vai separar um pouquinho mas vai ser tudo a mesma coisa as imersões eu fui lá no link agora não lembro se é no Instagram da Raíssa ou se é no teu eu e ela a gente posta tem no meu tem no dela e a gente posta sempre nos stories aí é só a galera entrar no link tem na minha página do Instagram embaixo do meu perfil tem um link que cai direto no WhatsApp que tem uma empresa que cuida pra gente ela organiza as datas e as vagas lá porque é super limitado porque a nossa casa cabe em 15 pessoas mais do que isso começa a ficar muito muito apertado pra galera ficar ali cara que legal e a loja do Garage Training que é no site garagetraining.com.br legal que tem óculos tem um monte de coisa ali que você fez legal né cara algumas parcerias com algumas marcas então a gente faz uma collab com o HB tem algumas coisas legais legal então ótimo cara eu vou colocar todos esses links no post do episódio de hoje cara adorei te conhecer obrigado meu finalmente eu trouxe eu trouxe o André ainda bom ainda deu bom porque se soltou uma novidade aqui né então sucesso aí nas novas empreitadas o canal agora também é muito esportes né você disse que vai fazer corrida skate é a gente você tá querendo abrir né o leque a gente sempre quis abrir assim o canal ainda é muito atrelado a minha imagem mas a gente quer cada vez ter mais gente que esteja com a gente assim o mais difícil é encontrar a galera que realmente tá comprometida continuar gravando e tá afim sabe mas a gente tá aos poucos lançando uns programas de outros esportes e vamos crescendo nesse esses outros prazos também que bom cara que bom cara eu acho que eu falo isso sempre não é porque você tá aqui na minha frente é só enfim quem acompanha o Dorfina sabe acho que todo mundo que agrega pra o esporte é legal você agrega pro crossfit você agrega agora pro triatlon tá expandindo esses braços aí do Garage Band do Garage Band do Garage Training e vai se tornar de repente uma plataforma multi esportes então cara muito bacana eu acho que todo mundo tem todo mundo sai ganhando quando entra uma pessoa de expoente como você pra trazer novidades e fomentar né o fogo nos ouvintes obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho aí eu como eu falei eu passo horas no rolo e acho que é importante demais seu trabalho pra gente poder crescer e hoje em dia a gente sabe que o meio de comunicação dos principais aí que a gente tem pelo menos que eu consumo são podcasts são vídeos legais do YouTube parabéns obrigado pelo convite legal cara obrigado André saúde e sucesso e é isso espero que você também tenha curtido essa conversa como eu falei no começo fazia já um tempão que eu tava atrás aqui do André finalmente deu certo mais uma vez obrigado ao Amilcar o Amilcar Lopes que foi quem me ajudou aí a chegar no André e mais uma vez obrigado ao mestre Juruna pela participação inusitada aqui através desse áudio que surpreendeu o André espero que você tenha curtido a gente falou aqui de algumas pessoas e algumas pessoas que já passaram pelo endorfina que já treinaram no na garagem no garagem já treinaram na garagem do André e que vale a pena assistir o Antônio Mansur meu amigão e o que já teve aqui duas vezes e a Bruna Mans e eu vou lembrar aqui agora óbvio da Bruna e Anhas que já passou por aqui também que veio do crossfit agora migrou pra corrida agora recentemente acabou de fazer uma UTMB de 57 quilômetros né 54 quilômetros ela que já tinha feito 35 no ano passado esse ano ela fez agora essa distância já bem maior e quem mais aí o André Lopes né óbvio o André Lopes já passou por aqui falou da estratégia dele de carreira né como que ele bolou numa planilha de Excel o planejamento pra que ele se tornasse um atleta profissional e como ele continua um atleta profissional tá dando resultado eu não me recordo agora quais eram as metas mas na época a gente conversou e ele é um cara realmente super bacana como disse aqui o André Sanches o André Lopes é um cara bacanérrimo que mora lá em Boulder ele tem dupla cidadania e resolveu se fixar lá com a Rachel a esposa dele a namorada dele e tentar a vida ou viver a vida de um atleta de um triatleta profissional não se esqueça eu vou deixar todos os links das redes sociais do site da imersão do André no post do episódio de hoje se você me segue no Instagram você já vai ter visto ali que eu vou ter marcado o André na divulgação desse episódio ao longo da semana você também pode então dar um alô pra ele lá no Instagram dele dizendo o que você aprendeu o que você ouviu aqui hoje ou o que você assistiu pra quem está assistindo o que você assistiu ou ouviu aqui hoje que te chamou a atenção e de fato é um cara muito bacana um cara que tem muito a colaborar com o esporte com esse estilo de vida de quem tem uma vida normal como o André tem na corretora dele um pai um cara que é empreendedor empresário ainda é o próprio protagonista dos vídeos das histórias que ele conta no canal dele aliás o canal dele ele realmente é bem legal com uma qualidade de áudio e vídeo fantásticas enfim e ele resolveu encarar esse desafio então do Iron Man e vocês viram como ele falou que a marca do Iron Man que o Iron Man chamou ele a atenção dele e ele chegou ao ponto de dizer isso que talvez não existisse o Iron Man a marca do Iron Man e talvez não tivesse sido atraído por isso e tudo isso graças a Kona enfim é isso espero que você tenha gostado desse episódio siga o Endorfina no Youtube arroba endorfinabr siga o Endorfina no Instagram arroba endorfinabr e se você quiser se aprofundar em alguns assuntos ou quiser ser direcionado direto para os outros podcasts eu não vou colocar todos porque são muitos mas os que eu achei mais legais que o André participou eu também vou colocar lá no meu site que é o endorfinabr.com é isso muito obrigado e até a próxima semana com mais um episódio legal aqui no Endorfina valeu esse episódio foi um oferecimento da Bovem quando a paixão pelo esporte encontra energia transformadora nascem histórias inspiradoras e uma nova etapa do seu negócio está para começar sabia que no mercado livre de energia você está livre das bandeiras tarifárias e pode economizar até 40% na conta de energia é uma alternativa inteligente para empresas que procuram eficiência energética economia e compromisso com a sustentabilidade contribuindo para a redução das emissões de carbono em nosso planeta com a Bovem você migra com segurança e tranquilidade aproveitando todas as vantagens desse modelo descubra quanto o seu negócio pode economizar com o gerenciamento da Bovem de energia a Bovem entende esse episódio foi um oferecimento da Galibie Vida, Saúde e Previdência com mais de 20 anos de história o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares com planos de seguro de vida saúde e viagem credenciada nas melhores e mais renomadas seguradoras a Galibie tem o compromisso de intermediar e estreitar a relação entre a seguradora e você o segurado proporcionando e garantindo as condições ideais para que suas expectativas e necessidades sejam plenamente atendidas a Galibie oferece serviços para o seu bem-estar como o seguro de vida resgatável que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama no caso de uma falta inesperada no curto prazo da opção desde que acordada em sua pólice de resgatar os valores de seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar outro serviço importante é o seguro saúde com cobertura mundial que lhe confere o poder de livre escolha de médicos clínicas hospitais de sua confiança no momento em que precisar aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo com atendimento nos melhores hospitais e laboratórios alguns dos convidados mais legais que já passaram pelo endorfina utilizam os serviços da Galibie colocar a Galibie em seu futuro é uma escolha sensata aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama livre de preocupações com o amanhã siga e conheça mais sobre a Galibie através do seu perfil no Instagram em arroba Galibier Consultoria Galibier se escreve G-A-L-I-B-I-E-R Galibier cuidando de você e sua família esse episódio foi um oferecimento da Tecnogim combinando desempenho e design há 40 anos a Tecnogim apresenta soluções de treino mais inovadoras do mercado um dos exemplos é a Tecnogim Run esteira desenvolvida para treinos personalizados de alta intensidade que contribuem para melhorar a potência velocidade resistência e força com tela de 27 polegadas a Tecnogim Run possui sensores integrados que trazem inúmeros indicadores de desempenho como cadência comprimento das passadas e potência da corrida que permite que o atleta acompanhe e maximize seus resultados uma ampla variedade de treinos pode ser realizada com a Tecnogim Run incluindo bootcamps exercícios intervalados de velocidade com inclinação ou uma combinação de ambos a interface do Swift Pad permite ajustar a velocidade e inclinação instantaneamente reduzindo os tempos de transição das esteiras normais além disso o equipamento também apresenta possibilidade de integração com plataformas como Garmin Apple Watch Strava e ambientes virtuais e reais como o Swift e o Kinomap tudo isso para você vivenciar a melhor experiência de corrida saiba mais em tecnogim.com.br Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados Participe enviando comentários e sugestões Se você curtiu colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos